Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos. Hoje, um momento já tradicional aqui da história do nosso programa. Sempre que tem sorteio da Copa do Brasil, a gente faz uma transmissão ao vivo. A gente prepara um react para trazer para vocês essa cobertura do sorteio da melhor forma. Filtramos aqueles discursos chatos dos dirigentes da CBF. Do ano passado foi longo. Aquelas homenagens sem fim. Galvão, no passado, estendeu muito. E a gente vai filtrando para trazer, de fato, informações, projeções, tudo o que vocês precisam saber sobre essa Copa do Brasil. A gente está aí com quadros bem didáticos que a gente vai passar por aqui e que vai ajudar a entender desde a formação do sorteio, como funciona, os valores das cotas, a história. A gente tem tudo aqui para ir apresentando slide por slide. Minhoca, Cássio, uma competição que, desde 1989, a gente aprende a valorizar. Acaba sendo a única competição verdadeiramente nacional do país, aquele discurso já batido, mas que não deixa de ser verdade, de uma competição democrática, de uma competição que permite que clubes sem divisão, clubes da quarta divisão, do Amapá, de Roraima, de Rondônia, em frente aos super milionários, clubes da elite do futebol brasileiro. Essa é a essência, não é, Cássio? Fala, Fred. Boa tarde. Boa tarde, minhoca. Boa tarde, a galera aqui na live. A Copa do Brasil que teve algumas vezes, algumas poucas vezes, mas teve, um campeão que estava na segunda divisão. Acho que foram Criciúma, 91, Santo André, 2004, Paulista, em 95. O Juventus, acho que estava na Série A, em 99. E teve até um finalista da terceira divisão, que foi o Brasiliense, em 2002. Era da terceira divisão. No segundo semestre, ele até foi o campeão da terceira divisão naquele ano. Mas, e foi vice-campeão e quase assim o título raspou ali, numa final bem polêmica, assim, numa final contra o Corinthians e tal. E o jogo de volta, inclusive, foi lá em Brasília, para o Distrito Federal. Então, a Copa do Brasil sempre teve essa característica, inclusive a criação dela a partir disso, né, Fred? O sistema de acesso e rebaixamento do Campeonato Brasileiro foi implantado em 1988, de vez, né? E na hora que aquilo aconteceu, onde apenas a classificação dentro das divisões do Campeonato Nacional fazia você chegar a disputar a primeira divisão, assim, a última divisão continuava a ter espaço a todos os estados, mas a primeira divisão não. Então, faltava um campeonato que continuasse reunindo isso, como era o Campeonato Brasileiro, que dava vaga a todos os estados, né? Até ali, meados dos anos 80, era assim. E a Copa do Brasil foi criada com esse intuito, com os campeões e alguns vices, e com o tempo foi dando mais vagas, até sexto lugar, campeão de Copa Estadual, time que vem da Libertadores, enfim. Ou até ranking, né? Que esse ano não tem mais, a gente vai falar mais pra frente. Acabou o ranking, mas até o ranking da CBF tava vago, e agora não tem mais. Ela foi sendo ampliada de 32, até agora, a sua versão, pela quarta temporada, ela tem 92 times, essa versão atual, que eu já acho que já tá na hora de ampliar. Já fiz até um texto no Clique Esportivo sobre isso uma vez, trazendo os exemplos da Copa da Inglaterra, que tem 700 times, e da Copa da França tem 5 mil. Isso parece um número mentiroso, mas realmente é verdade. Tem 5 mil times na Copa da França. Todos os territórios da França ao redor do mundo jogam. Territórios ultramarinos, guianos, enfim. E todo mundo joga. E a Copa do Brasil merece uma ampliação, mas ela ainda continua tendo essa faceta, pelo menos nas primeiras fases, de colocar todo mundo pra jogar, e sobretudo, sobretudo, quando não tem negociação de venda, de mando de campo, de transferência de mando de campo, pra logo da primeira fase ter renda. Não. O cara joga lá mesmo, lá longe, o jogo tem que ser lá. Isso sempre vai ser o diferencial da Copa do Brasil. E em algum momento a galera vai ver que essa característica, em qualquer campeonato, tem uma característica ruim. É uma característica que descaracteriza, mas a Copa do Brasil ainda não está passando tanto por isso, mas passa também. E sim, Fred, ela continua tendo algo que o Campeonato Brasileiro um dia teve. Não que seja um problema, o Campeonato Brasileiro tem que ser com divisão. Mas ela foi criada com esse propósito, e ainda continua tendo esse propósito, que poderia ser até pior. Já para se a Copa do Brasil também fosse hoje um torneio, onde nem todos os estados participam, porque tem que ter tal posição no ranking, tem que ter critérios para excluir. Isso ainda não, graças a Deus, isso ainda não aconteceu. Então ela continua cumprindo essa meta. Tiago Minhoca, a tua visão sobre a Copa do Brasil, sobre essa competição, a essência dela, ainda sem mergulhar em regulamento, ainda sem mergulhar em formato, a gente vai detalhar isso tudo aqui no andar da live. Realmente a tua sensação, se você tem um carinho pela Copa do Brasil, se você gosta, se acha que ela tem um peso histórico, geográfico especial. Agora eu gosto, né? Ganhamos a última. Ah, demorou muito, hein? Pô, né? Nossa Senhora. E temos muita gente a agradecer, pessoal, a gente estava do lado daí durante a caminhada do ano passado. Mas... É, grande jogo. Mas eu vejo que a Copa do Brasil, como vocês estavam mencionando, ela foi crescendo ao longo do tempo, e principalmente porque foi tendo muitas alterações, né? Teve época que os principais clubes que estavam na Libertadores não participavam. Isso era muito deficitário, assim, se você olha para as Copas Nacionais, pelos outros países. E eu ainda acho que não está no formato ideal, sabe, Fred? Eu acho que tem muita coisa ainda a aprimorar. Ainda tem algumas reservas para determinados clubes maiores, né? A gente sabe que tem uma situação onde os clubes entram mais avançados, mas já foi pior. A gente estava até começando aqui em off, eu e o Cássio. Né? Assim, teve um momento que dos 16 das oitavas, 11 já estavam lá. Então, tinha... Tem que ter um contexto ainda de melhoria. Aquele foi o pior momento da história da Copa do Brasil. É, porque entraram já, os times já eram fortes, a gente viu uma prevalência muito dos times que vinham da Libertadores. E aquilo ali é exclusão. Aquilo ali é exclusão. É. Basicamente, foi o que aconteceu nos últimos anos, tanto que se você olha em termos de novidades, de surpresas, as primeiras edições da Copa do Brasil aconteceram com mais frequência, né? O próprio Ceará, em 94, ele não bateu campeão muito por conta também do que aconteceu ali na final, né? O pênalti não marcado. Então, tem uma situação que mudou na Copa do Brasil e, obviamente, não é pelo fato de não ter uma surpresa, porque, obviamente, todo ano tem, né? Se você olha cada edição de Copa do Brasil, as primeiras fases, né? Sempre acontece algum tipo de resultado inusitado. A questão é que nessa fase final, quando a Funila e, realmente, os clubes maiores que já são muito poderosos, isso faz com que essas super contas que aumentou muito, né, nos últimos anos, acabem ainda dando muito dinheiro pra quem já tem muito dinheiro. Mas, obviamente, pra uma equipe que tá numa Série D, que chega numa quarta fase, uma equipe de uma Série C, isso é, basicamente, é se remontar como time, né? Então, eu vejo muito dessa maneira como a Copa do Brasil melhorou nos últimos anos, mas eu ainda acho que tende a melhorar mais, assim, precisa melhorar mais, né? A gente vai ver o Sofrer na primeira fase. Ainda soa muito estranho a gente imaginar que uma primeira fase, um resultado de empate favorece um clube melhor ranqueado, né? Assim, é algo meio que desbalanceado, né? Pra uma equipe que já é, tudo bem, joga no casa, mas hoje a gente sabe que não é o peso, assim, o mando. Não à toa, que até um tempo atrás, o gol fora de casa era um critério, e hoje em dia não é porque o mando de casa... Eu acho que dá pra melhorar isso. É, não, tem... Na Inglaterra... Porque, por exemplo, eu não falo, não, o time já é menor e tal, mas, assim, mesmo tendo toda uma disparidade técnica, mas o campo é difícil, a viagem é difícil, e situações ficam adversas, ou seja, a tua torcida vai ter 10% que a torcida é visitante. Na Inglaterra é sorteio. A Copa da Inglaterra, ela faz o sorteio, e se esses times se enfrentarem daqui a 50 anos, não faz diferença. Aí você vai pegar onde foi o último mando e inverte. Inverte, é. E fica... Pode... Estou dizendo assim, jogo único, beleza, mas se for jogo único, é jogo único, assim, porque senão vira café com leite, tá? Assim, você pode ser duro aqui, tá? Eu acho que não tem que ser... É uma competição onde todo mundo quer ganhar. Aí tu não é mais o pequeno, já tem a vantagem e tal, mas, assim, bota... Faz uma condição, né, dentro da competição, vai ser sorteio, pode ser no Morumbi, como pode ser no gilete de cara, o jogo. Cabeça em São Paulo, já cabeça em São Paulo, aí vai soltar, manda de quem? Aí, beleza, se em 2080 se enfrentar de novo, aí vai inverter. E... Não estou dizendo nem que isso é importante, mas estou dizendo, mas pelo menos, em princípio, competitivo, eu particularmente gosto desse modelo da Inglaterra, porque você pode até questionar, pô, tá saindo em outro raio, vai contar um estadio bem pequenininho. Pô, o Barcelona jogou semana passada contra um time, o estadio era mínimo, pô. O time já deu um trabalho, inclusive, no final. Foi a fase antes, depois o Barcelona acabou sendo eliminado. E assim, o sorteio foi um jogo só e foi na casa do outro time. Como poderia ter sido o contrário? Então, nessa fase, a vantagem do empate, simplesmente pelo ranking, eu acho pior do que o sorteio pelo mundo. Se fosse para escolher, eu prefiro o quê? A melhor forma, mas é de ter essas duas formas, eu prefiro do jeito que é na Inglaterra. E só para dar um contexto de realmente, assim, ainda não é o ideal, como a gente está citando aqui, dos problemas que tem hoje, mas se você volta, sei lá, 20 anos atrás, ninguém nem sabia como é definido os confrontos, por exemplo. Porque não tinha sorteio, não havia sorteio na Copa do Brasil. A CBF chegava, esses são os confrontos. O Flamengo vai jogar no Piauí, o São Paulo vai jogar, o Sport vai jogar no Itabucano. Não havia nem transparência na época. Não, era simplesmente o anúncio. Era questão política. Era questão política. Tipo assim, o Flamengo está, o pessoal lá, o Flamengo está querendo jogar lá. Vamos dizer que havia lisura. Que havia lisura. Mas o sorteio, simplesmente, não era realmente, não era acompanhado por ninguém. Era exatamente assim. Anos 90 era assim, e ontem é Globo Sport. E ontem à tarde foram sorteados os grupos da Copa do Brasil. É isso. E você vai ser informada do Globo Sport quem pegou. Você não fez a menor ideia que ia ser sorteio que tinha pote, nada. E só um ponto que eu estou falando do sorteio. Eu achei até interessante. Benny Blanco falou assim, duvido que o sorteio de um Flamengo de o Azeirense vá para o Adalto. Mas aí que está. O sorteio, geralmente, pode dar, porque ele não é de um por um. Geralmente, ele faz um sorteio e, ó, esse lado vai ser mandando e esse lado vai ser mandando. O Flamengo vai estar aqui, mas, de repente, o Corinthians está aqui. Ou seja, se o Flamengo, entre aspas, for beneficiado, significa que o Corinthians foi prejudicado. Então, essa distribuição, meio que você, na hora que vai sorteando, ela tira essa cara. Porque se você fosse confronto a confronto, não precisa. Você bota uma coluna, já que todo mundo vai fazer a diferença aí. Como acontece, por exemplo, nas fases adiantadas, quando tem times da mesma cidade. E o cara, assim, ó, o mando de... se tiver Palmeiras e São Paulo, cada um no confronto. Aí, de repente, o Palmeiras vai ser visitante. Se o Palmeiras for visitante na volta, significa que o São Paulo no confronto dele vai ser mandante na volta. Geralmente é dessa forma. Então, dá pra fazer esse sorteio dirigido. Dá pra fazer. E um outro detalhe, só pra encerrar também, já que eu me estiquei demais, é porque a Copa do Brasil, né, Fred? Ela é uma competição, eu acho que das Copas nacionais, ela tem um peso gigantesco, realmente, no país, assim, porque a Copa Argentina, a Copa Inglaterra, eu acho que nenhuma delas dá uma vaga pro torneio sul-americano mais importante do continente, né? O Brasil dá. O campeão da Copa do Brasil vai pra Libertadores da América. Então, tem esse peso bem significativo, além da questão financeira, que dá uma qualificação esportiva pro principal torneio do continente, né? Eu não... posso estar esquecendo aqui de algum, mas as outras... Os outros países não dá uma vaga, por exemplo, o campeão da Copa Portugal não vai diretamente pra Champions League, o campeão da Copa Uruguai não vai disputar a Libertadores. No Brasil é assim, no Brasil é assim. Então, a Copa do Brasil, ela tem uma relevância muito grande, muito por conta disso, né? Uma equipe hoje, o esporte quando foi o último campeão, né? Aliás, o único nordestino campeão na Copa do Brasil, ele foi pra Libertadores através desse título. Algo que, nos outros países, é através do campeonato nacional, né? Brasileiro, Uruguaio, Campeonato Argentino. Então, tem esse fator também que é sempre importante destacar. É isso, tá? A gente já tá com bastante gente aqui acompanhando, né? Passamos de 430 pessoas. e a gente vai trazer todas as informações em tempo real, tá? E vamos explicar passo a passo pra que todo mundo entenda cada ponto. Então, Rodrigo, que é o nosso diretor, já pode colocar aí na tela, fazer um ajustezinho aí do slide, né? Porque eu fiz o slide um pouquinho maior do que o de sempre. Rodrigo já fez o ajuste. Então, essa é a base, a premissa básica da Copa do Brasil de 2024. A gente parte com 80 clubes divididos em 8 potes pelo ranking, tá? Esse sorteio de hoje da CBF, ele define as duas primeiras fases, tá? De que forma? Os clubes do pote A enfrentam os clubes do pote E. Passando, ele já tem um confronto pré-definido entre os clubes do pote D e do pote H. A CBF, hoje, ela vai formar 20 chaves. Isso. Ela agora passa a considerar que como se ela estivesse formando realmente 20 grupos. São 20 pequenos campeonatos. É, esses grupos acontecem com, abre aspas, duas semifinais. Então, o clube do grupo A enfrenta o do pote E, o pote A enfrenta o pote E, já sabendo que na fase seguinte ele vai pegar o vencedor de um confronto do pote D e do pote H. isso vai ser já definido agora no sorteio, tá? O mesmo acontece com B e F C e G, tá? Como Cássio e Minhoca já falaram, o E, o H, o F e o G, os clubes de menor ranking jogam em casa na primeira rodada. e o empate é do visitante, tá? Esse é... Fala, Minhoca. Só lembrando que já saberemos também através do sorteio, dependendo da chave onde cada clube caia, você já sabe se você vai ser mandante ou visitante e vai saber automaticamente, né? Automaticamente. Então, por exemplo, na primeira chave, no primeiro chaveamento, por exemplo, a equipe que passar desse duelo A contra E vai ser o mandante se passar para a segunda fase. Se for no segundo chaveamento, esse time que passar do grupo A do grupo E, ele será visitante. Então, é uma coisa intercalada. Então, quando aparecer o primeiro time do primeiro sorteio do grupo, do pote A, por exemplo, ele vai ter a preferência. Então, é quase como se fosse os ímpares que forem saindo vão ser as equipes que vão ser mandantes na segunda fase caso avance. Isso ainda não está confirmado, né, Mioca? É, na prática foi dessa forma, mas geralmente é assim. Geralmente é assim. Os ímpares... Só não me lembro se ano passado teve um sorteio para saber se um seria mandante ou não e a partir daí pré-definho dos outros. Não, não, não. Já é automaticamente. Já é automaticamente. Então, a tendência é que um, três... É assim, eu estou a ver a classificação aqui. Ano passado eu sempre coloco pela ordem. Por exemplo, a chave 1 foi assim, inclusive o primeiro jogo foi Campinense e Grêmio e de fato foi o mandante da segunda fase. Mas na chave 2, por exemplo, o mando da segunda fase foi no segundo jogo. O primeiro jogo que seria o jogo. não seria... Isso, que é o time par, que é o segundo time sorteado, que você está dizendo. O segundo time sorteado. Não, é porque é o confronto. Assim, só para um pouco de falar do jogo que eu estou dizendo aqui. Você está concordando, Cássio. Então, eu vou explicar só como foi no passado. De qualquer forma, só para como foi no passado. A chave 1 do ano passado teve o primeiro jogo sorteado foi Campinense e Grêmio e o segundo jogo foi Resende e Ferroviária. O mando de campo na segunda fase foi do primeiro jogo. o vencedor do primeiro jogo Campinense e Grêmio. Na chave 2, o primeiro jogo sorteado foi Fluminense com Piauí e Porto e Preta. E o segundo jogo sorteado foi Cordini e Brasil. Só que o mando da segunda fase foi de Cordini e Brasil. É isso que eu estou falando. Não foi... É. E aí, só para o primeiro jogo. Quando eu falei o segundo, é o segundo time que saiu do determinado pote, que no caso era o pote A. Certo? É porque você falou o segundo chaveamento. O segundo chaveamento aí no caso é isso que foi. B contra F, C contra G. E esse é o segundo chaveamento. Nesse caso, o terceiro chaveamento que envolve exatamente equipes do pote A e do pote H e do pote D, aí no caso... Mas assim, vai ficar complicado para o pessoal entender que a gente explica... Mas na hora parece ser mais simples do que... Na hora você vai ver que é muito fácil. Mas é aquela coisa, o primeiro time do pote A que sair, digamos que saia o Corinthians, esse vai ter a preferência. O segundo time que sair do pote A vai ter a diferença. No caso, e aí o esporte está no B, por exemplo, se ele for o primeiro, se ele for a primeira bolinha do pote B que sair, essa equipe vai ser visitante. Então, para o esporte jogar dentro de casa a segunda fase, ele tem que ser o segundo a sair do pote B, o quarto a sair do pote B, o sexto, o oitavo ou décimo. Se ele for o primeiro, o terceiro, o quinto, ou o sétimo, ou o nono, no caso, aí ele vai jogar como visitante o seu segundo jogo. Então, na prática, vocês vão entender na sistemática quando o sorteio estiver rolando e, claro, o pessoal que vai apresentar o sorteio vai deixar clara essa situação. Perfeito, meu. Deixa eu só deixar um registro aqui. Quando eu fechar a tela algumas vezes aqui, eu estou muito gripado. É só para espirrar, limpar o nariz, para ficar aqui o tempo todo, mas assim, nada disso não, tá? Tinha esquecido dois times, né, Fred? Tinha esquecido o Atlético Goiás, mas já está atualizadíssimo aí, viu, doutor Galo? pode, Atlético Paranaense e Goiás, já listados aí, tinha faltado os dois. Então, está explicado daqui a pouco, no nosso próprio quadro, vocês vão entender melhor isso que Mioca e Cassi estavam falando. Das duas primeiras fases, saem 20 classificados e se encontram com mais 12 equipes pré-classificadas, tá? E essas equipes são as seguintes, Palmeiras e São Paulo, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo, Red Bull, Atlético Paranaense, isso tudo via Brasileiro, né, e Copa do Brasil, os que foram para a Libertadores e aquela última vaga do Brasileiro, com exceção do Atlético Paranaense, porque para fechar os oito, aliás, os nove representantes quando não tem um G9 indo para a Libertadores, o nono colocado ou o melhor brasileiro, do brasileiro, sem para a Libertadores vai, como é o caso do Atlético Paranaense, como foi o caso do São Paulo do ano passado. Isso. E Goiás vai como campeão da Copa Verde, o Ceará como campeão do Nordeste e o Vitória como campeão da Série B. Detalhe, o Vitória não tinha nem vaga, tá? Isso. Se o Vitória não fosse campeão da Copa do Brasil, o Vitória estaria ao lado do Santos, por exemplo, que é a maior ausência da Copa do Brasil desse ano, né? A nova forma de chegar na Copa do Brasil depende diretamente dos estaduais e das competições nacionais, né? Da Série B da Copa do Nordeste e regionais da Copa do Nordeste, da Copa Verde e aí da Série A. Então, o Santos acabou ficando sem vaga, né? Aqui em Pernambuco a gente tem Náutico e Santa Cruz fora também. São as ausências mais sentidas. O que, rapidinho sobre isso, tem outros, CSA, por exemplo, O que eu acho que ficou muito pesado, assim, sabe? Claro que o Santos talvez é o mais mencionado, mas São Paulo é muito forte a tendência que o Santos garanta a vaga na Copa do Brasil do próximo ano, assim como os outros grandes lá de São Paulo. Mas, nesse caso, para os clubes nordestinos, por exemplo, pesa muito, sabe? Não chegar numa final, porque geralmente são três vagas, aí em Pernambuco, por exemplo, os dois melhores e o terceiro colocado. Aliás, na prática, quem for o primeiro da fase de grupos, na fase inicial, já garante a vaga na Copa do Brasil, porque no mínimo vai ser terceiro colocado. Aqui, por exemplo, se Ceará e Fortaleza não chegar na final do campeonato estadual, vai ter que correr para Paris Lopes ou garantir o título da Copa do Nordeste, né? Ou, no caso, Fortaleza pode pegar a Libertadores de novo. Mas, assim, eu acho que ficou muito difícil. Eu, já há algum tempo, já tenho falado isso. Para mim, clubes de Série A e Série B deveriam ter vaga garantida na Copa do Brasil. Eu acho que ter uma competição, uma Copa Nacional sem equipes da Série A e da Primeira e da Segunda Divisão, como disse o caso, deveria aumentar logo esse número, mas aí, para dar um peso maior para as federações, mudou-se essa regra do ano passado. Exatamente. O que eu acho bem contraditório é que as federações, elas fazem um movimento para defender os interesses diretos da federação, ou seja, valorizar o estadual, tornando mais rígida a chamada para a Copa do Brasil. mas quando um clube seu, um filiado importante seu não consegue a vaga, ela vai lá tentar por baixo dos panos. É algo muito parecido com o que Evandro tem tentado fazer em relação à Santa Cruz na Série D. O fato das vagas nas competições nacionais, a Série D, a Copa do Brasil, serem diretamente dependentes da Copa do Nordeste, valoriza o estadual. Mas aí ele tem a valorização do estadual, porém, quando o plano dá errado, valoriza a ponto de um dos grandes não conseguir a vaga, ele vai tentar mexer nessa estrutura e desvalorizar o estadual. Porque se Evandro, por exemplo, ele consegue o movimento de ter o Santa Cruz na Série D em 2024, a consequência direta é que ele matou o estadual dele para 2025 e para 2026 e para qualquer estadual que tenha pela frente. Então, são contradições que as federações acabam mergulhando. Ela quer o seu estadual fortalecido, competitivo, com um objetivo tácito e importante, mas na hora que o Santos fica fora, que o CSA fica fora, que o Santa fica fora, que o Náutico fica fora... Mas dá para ter isso tudo. Corre atrás, né? Dá para ter isso tudo com o que o Mel falou, que é a minha linha. repito, a Copa do Brasil com 92 times, é o quarto ano dela, ela já está necessitando uma ampliação. Existem todos os profissionais no Brasil, deixa eu ver aqui, mais de 800. Eu fiz esse dado recentemente, vou ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Em atividade, deixa eu ver aqui, um dado da própria CBF, 850 clubes ativos, clubes que jogam de campeonato estadual ou Copa estadual, ou estadual da segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, mas enfim, clubes profissionais ativos, tem 850. a Copa do Brasil, ela pode ter esse modelo de fase final, a própria Argentina, eles colocam lá a fase final da Argentina, em 64 times, mas o campeonato começa com 200, na Argentina. Aí tem toda a divulgação, quando chegar na fase final, tem um grande sorteio, entrou lá na fase final, é um pouco o que acontece na Inglaterra também, as fases iniciais lá, e quando chegar na fase quando for entrando os times da Championship, da Premier League, aí tem uma nova divulgação, mas o campeonato começa muito antes, e a Copa do Brasil não, ela não tem, é como se esse antes fosse justamente os estaduais, mas a Copa do Brasil já poderia ter, já poderia ter essa etapa, e poderia ser de diversas formas, tipo, o título estadual coloca você já na segunda fase, vamos colocar a sua fase. Uma fase mais adiantada, é, não, aquela coisa, se deu mal na Áudio, Santa Cruz, Santos, meu amigo, você vai ter que pegar uma turma lá de trás agora. Mas não fica fora. E se o cara ganha o estadual, hoje a Copa do Brasil ela tem sete fases, da primeira até o título, são sete mata-matas. Eu estou só mandando ideia aqui, só pensando assim, a gente só está batendo, vamos colocar que ela tivesse dez fases, três fases a mais, ou seja, aí vai, obviamente o chave a vida vai ficando muito maior e tal. Aí de repente, o campeão estadual continuaria largando de larga hoje, que passaria a ser a terceira ou quarta fase, e o time, o Santos que não pegou vaga em lugar nenhum, larga da primeira, porque continuaria isso, existindo esses times, muitos desses times estariam lá. Então você não tiraria tanto peso dos estaduais, porque querendo ou não você avançaria, você já agarraria na competição, ganharia as cotas retroativas, o da Libertadores larga muito mais na frente, ainda como já é hoje, a Copa do Nordeste larga na frente, ou seja, você ia fazendo as escalas de entrada, é assim na Inglaterra, por exemplo. É assim na França, que tem, como eu disse, já tem cinco mil times, e na Argentina, os times da principal entram depois também para dar ali na reta final do campeonato. Então a Copa do Brasil, eu acho que nesse momento já passou do limite, ela precisa de uma ampliação, ela está gritando porque a Copa do Brasil e o Santos é uma Copa do Brasil pior. Isso é uma verdade. A Copa do Brasil, ela não precisa ser realizada sem o Santos não. E o Santos é um time da vez agora, mas ela também, ela deveria ter o Santa Cruz, ela deveria ter o Nalto. Tipo, o campeonato integrador como a Copa do Brasil, ela não pode ter, não ter esses times. Repetimos ativos. É o time que eu sei, a Copa, ela não é para você ter a classificação batendo direita de jogar a Copa do Brasil como se fosse um grande mérito de jogar a Copa do Brasil. Ela faz parte do calendário. Você vai jogar, depende do que você fez ano passado, você entra na fase A, B, C, D ou E. Você vai escalando, escalando isso. Agora na tela a gente tem os clubes do Nordeste. São 25 clubes do Nordeste, sendo que 23 largam na primeira fase. menos do que ano passado. Exatamente. Os clubes são no pote A, Fortaleza e Bahia, no pote B, Esporte, CRB, Sampaio e ABC, no pote C, Confiança, Ferroviário e América do Natal, no pote D, Jaco e Pense e Retro, no pote E, Asa, Motoclube, Souza e o Fluminense do Piauí, no pote F, 13 e Iguatu, no pote G, Maranhão, Itabaiana, Murici e River e no pote H, Itabuna e Petrolina. Cássio, você tem um levantamento lá de 95 clubes que participaram até 2023. Tem estreante esse ano? O ranking que eu tenho é nos clubes do Nordeste, só para não confundir. 95 clubes do Nordeste é o tema que a gente está aí. Dos estreantes, acho que é o Iguatu. Não, o Iguatu disputou no passado. Foi no passado. É o Itabuna, desculpa, o Itabuna. Itabuna e o Petrolina. Então, a gente vai para 97, né? Na Copa do Brasil como um todo, tem nove clubes estreantes. Até a próxima a Copa do Brasil fez um artista sobre isso. Vou até ver se dá para o Rodrigo também colocar assim. Mas ele explodiu de como são. O Água Santa de São Paulo, vice-campeão paulista, o Amazonas que acabou de subir para a Série B, o Altax do Rio de Janeiro, o Palmas, desculpa, o Capital que é de Palmas, Tocantins, o Sampaio que não é o Correia, o Sampaio de Roraima, o Itabuna da Bahia, o Manauara do Amazonas, ou seja, são dois amazonenses estreantes, o Olaria do Rio de Janeiro, o Olaria que talvez seja o clube mais antigo desses aí, está estreando a Copa do Brasil agora, o Olaria, um clube extremamente clássico lá no Rio de Janeiro, como é o estádio do Olaria? Não tenho que lembrar, o estádio é o da Bahia, ele vai descer da arquibancada e faz uma corruvinha de um lado, é bem curioso. E o Petrolina, que foi em terceiro lugar no Pernambucano em 2023, a melhor campanha da história da cidade, Petrolina, que já tinha tido outro time também, o primeiro de maio e é estreante. Então, a lista que o Fred falou, dos nordestinos que já jogaram a Copa do Brasil, deixa eu ver se estava, acho que eu não cheguei a abrir aqui, Fred. O nome é Rua Bariri. Rua Bariri, eu estava falando alguma coisa, exatamente, Rua Bariri, perfeito. São, dos nordestinos até hoje, são 95, vai chegar a 97, como o Cruzeiro, o pior desse ranking é o Kaysara, tem vários times com zero, da colocação da 70ª, a 70ª colocação até a 95ª, todo mundo tem zero, só derrota. Só que o Kaysara vai pelo critério de saldo, ele tem o pior saldo com dois jogos apenas, menos 12. Ele tomou 11 a 0 do Atlético Mineiro, em 91, é a maior goleada da história da Copa do Brasil, inclusive. E nesse mesmo ranking, esse levantamento que eu fiz, o maior pontuador até hoje é... Não, é o Bahia, É o Bahia, é o Bahia, não, na Copa do Brasil, o Bahia não tem muita moral, não, não tem nem as melhores campanhas e não tem nem a... Ainda não tem a maior pontuação, o maior pontuador é o Vitória, tem 262 pontos e o Bahia tem 245. O Vitória tem 173 jogos e participou de 34 das 35 edições da Copa do Brasil até hoje. Essa é a 36ª, o Vitória está na 35ª, só por fora de um ano. Pronto, o que está na tela agora, agora vocês são os resultados. Exatamente, a gente tem agora na tela um resumo da história do Nordeste na Copa do Brasil com 97 clubes, já incluindo Itabuna e Petrolina, um título que é o do Esporte em 2008, quatro finais, a do Esporte e três vice-campeonatos, o do próprio Esporte em 89, do Ceará em 1994 e o do Vitória em 2010 e onze semifinais, as quatro citadas acima e mais duas no Esporte em 92 em 2003, duas no Ceará em 2005 e 2011, uma do Vitória em 2004, uma do Náutico em 1990 e a melhor campanha recente do Nordeste a semifinal do Fortaleza em 2021, né, Cássio? Isso, a Fortaleza já com formato atual, desse que já está há quatro anos, sobre os vice-campeonatos, são três vice-campeonatos assim, com dor, porque o Esporte foi para o jogo, tinha um gol qualificado, mas assim, assim como perdeu lá, em 2008 ganhou um gol qualificado, mas em 89 foi 0x0 na Ilha, na volta empatou no último, um gol contra o Grêmio, mas empatou no último minuto do primeiro tempo, foi para o intervalo, campeão dentro do Olímpico, mas aí tomou um gol no segundo tempo de Cuca, que veio treinado depois e perde. O Ceará também foi 0x0, Ceará e Grêmio, curiosamente, contra o Grêmio também, 0x0 no Castelão, com 80 mil pessoas, já dá 50 mil pagantes, mas tem 88 mil pessoas daquele dia no Castelão, e na volta, estava 1x0 para o Grêmio e tem um pênalti escandaloso que não é dado para o Ceará, se o Ceará converte aquele pênalti, seria um almoço que o Ceará seria campeão pelo gol qualificado. Já o Vitória de 2010, ele está, é vitória contra o Santos de Neymar, e o jogo estava 1x0 lá na Vila, na ida, o Santos faz 2x0 no finzinho, aí amplia, fica um resultado muito difícil, na volta vira, só que o Vitória faz um grande jogo, vira a partida, mas aí tem que golear, 4x0, então acabou sendo vice-campeão dentro do Barradão. Sobre as semifinais, tem uma ali que eu acho muito curiosa, que é a de 2005 do Ceará, porque acho que essa é para lamentar o chaveamento. O jogo de ida contra o Fluminense foi empate no Rio de Janeiro, 2x2, tendo gol qualificado, ou seja, começou o jogo, o Ceará estaria classificado dentro do Castelão com 50 mil pessoas. Aí o Ceará foi goleado pelo Fluminense no Castelão. E do outro lado, tudo bem que é um bom time, tanto que foi campeão, mas do outro lado o Paulista eliminou o Cruzeiro, então se o Ceará tivesse segurado 0x0 com o Fluminense, teria sido Ceará e Paulista, a final da Copa de 2005, e ainda tem outro ponto. O Fluminense chegou nessa fase porque ganhou do 13 nos pênaltis por 9x8 em Campina Grande, porque por um triz a semifinal de 2005 não foi Ceará e 13, ou seja, já seria ali, teria sido a única vez na história com a semifinal nordestina e já colocaram na final, mas foi pelo triz, então lembro muito. Esse, o Nautic 90, que foi 89, para a final, o Nautic 90 contra o Flamengo, o que me marca muito dessa semifinal do Nautico é que é o Zaflitz, velha guarda, se você colocar no YouTube, se você colocar o estado do Nautico, hoje é o estado do Zaflitz, você lembra aquele modelo clássico antes da criação de Rafael Gazanel, tem aquela arquibancadinha, que é a própria que é mais de culeiro, que falava aquela partezinha menor, e um balança mais no cai, e foi um jogo que foi lá, o Nautico não levou para o estado não, e o jogo foi lá no estado do Zaflitz, bem diferente da estrutura que a gente vê hoje, é um estado muito maior hoje. Enfim, ontem sem finais, é um desempenho, ok, agora é um desempenho que foi minguando na hora que a turma foi colocando todo mundo lá na frente, já largando na reda chegada. Agora, Cássio, eu tenho um dado, eu tenho um dado pelo menos relevante, é que nos últimos seis anos, o Nordeste teve pelo menos sempre nas quartas, né? Sempre, tanto que eu meto esse bem que eu soube, sempre nas quartas. Isso está conseguindo chegar bem, porque tem no mínimo, tem representante forte nesses seis anos, né? Claro que também tem o fato, na versão anterior, que já entrava nas oitavas o campeão da Copa do Nordeste, mas desde a terceira fase, que a gente está vendo de maneira recorrente, o Bahia que está sempre batendo nas quartas, ali não está superando, ainda não superou essa fase na Copa do Brasil, e para esse ano, né? Claro, vai largar lá da primeira fase, há uma expectativa melhor, né? Para o Bahia, mas a Copa do Brasil é um pouco isso. Bahia e Santa, cada um tem um tabu miserável. O Nordeste já teve 12 times que chegaram nas quartas de final. Além dos que a gente já citou aqui, nas quartas teve o Bahia, também foi o Enito, o CSA, o ABC, o América, ABC e América no mesmo ano, 2014, o Baraunas, tem Cícero Ramalho em 2005, o Baraunas do Rio Grande do Norte também, e o 13 em 2005, eu falei a pouco, além do Corinthians Alagoano. Esses são os 12 que chegaram nas quartas. Aí vem o Santa, que nesse ranking seria o 13º, porque ele chegou no máximo nas oitavas. Oito vezes o Santa chegou nas oitavas. e parou, perdeu as oito vezes nas oitavas, como é o caso do Bahia, porque o Bahia chegou oito vezes nas quartas e parou todas elas, inclusive a última nos pênaltis, né? Acabou virando 0 de 8. 0 de 8 é foda. Essa é a parte aí da história do Nordeste na Copa do Brasil. e a gente avança pra caça ao tesouro, né, Cássio? Além de todos os seus atrativos, a Copa do Brasil virou uma espécie de banco imobiliário. Valendo o mês desse ano. Em que você e parte significativa dos clubes, eles entram no torneio com pretensão financeira. O título, ele está ao alcance de 4, 5, 6, eu vou ficar satisfeito de chegar ali a uma fase avançada, mas assim, mas muito pelo retorno financeiro que traz, né? Pra bancar a parte da sua temporada. Em alguns casos, você banca uma folha de um mês. Em outros casos, você banca um ano inteiro. Você banca como foi o caso do Afogado. Banca a... Arrendou o campo pra passar a treinar e comprou o terreno pra construir o seu treinamento. Aquela classificação do Afogado sobre o Atlético Mineiro. Nos pênaltis, lembra? Aquilo ali é... Tipo, uma classificação. O Juazeirense que ganhou alguns milhões atrás, não sei o que fez. Mas o Afogado comprou lá o seu CT e muitos times conseguem se resolver o ano inteiro com... Por exemplo, o Petrolina que vai estrear esse ano vai ser mandante e como o ranking dele é muito ruim, ele vai pegar o pior grupo que vai ser visitante. Ele também é o pior dos que serão mandantes, mas ele vai pegar o pior do visitante. Então, tem um jogo que talvez até equilibrado. Se o Petrolina eliminar esse jogo, é um jogo só. Se ele vencer esse jogo, ele basicamente, arruma a folha dele até dezembro para jogar a CLD para se resolver com aquela situação. Ou seja, dependendo de alguns níveis, você resolve tudo. O do campeão nessa reta final que paga 70 milhões, você paga todo o custeio que você teve ao longo da temporada. Agora, por que eu disse que está pagando menos? Porque a CBF, ela colocou a premiação, eu estava brincando com o meu alcance, são os mesmos valores de 2023. Agora, eu não sei, como ele foi rigorosamente os mesmos valores, está sendo isso, porque tem uma diferença. A Copa do Nordeste, ela ressalvou, ela colocou os mesmos, a Copa do Nordeste desse ano, vai pagar os mesmos valores de 2023, tendo o aumento do IPCA. Que é o imposto, existe vários índices econômicos, como IGPM, por exemplo, para essa outra, mas esse foi o que a CBF adotou para corrigir de um ano para o outro o aumento. Esse é um aumento leve. Na Copa do Brasil não teve essa ressalva ainda. Não sei se a própria CBF vai dizer, ela também está falando de IPCA também, mas caso não tenha tido, significa que todo mundo vai estar ganhando menos, porque 70 milhões, não sei muito dinheiro, mas 70 milhões em 24, tem um poder de compra menor do que 70 milhões em 2023. Então, é só essa questão, ou seja, o seu mesmo número, ele tem essa parte ruim. E é importante lembrar, o Fred até está colocando ali, você colocar os dados da esquerda, onde tem Série A, Série B, Série C, e na verdade outros, que é Série C, Série D e sem divisão, é porque as duas primeiras fases da Copa do Brasil, as cotas são diferentes. Só a partir da terceira fase, todo mundo recebe o mesmo valor. E desde o ano passado, desde 2023, esse critério já mudou algumas vezes, mas o critério atual é o seguinte, o que antes era a Cota 1, era os 15 primeiros do ranking, não importava se você era Série A, Série B, Série Z, era você tem que ser os 15 primeiros do ranking, aí depois vai, aí no outro, tu tem que ser os times da Série A entre aqueles que não são os 15 primeiros do ranking, era um negócio muito complexo, agora facilitado. Cota 1, é quem joga a Série A do ano, naturalmente, Cota 2, quem joga a Série B, e a Cota 3, Série C, Série D, ou sem divisão. Por isso, na primeira fase, só Fortaleza e Bahia vão ganhar a Cota Máxima, que vai ser de 1.400.000, lembrando que você já ganha por participar. Muita gente confunde, inclusive eu já confundi durante o tempo, mas já foi no passado já distante, mas é assim, esse 1.400.000 não é se passar não, na hora que você já está ganhando por jogar essa fase. Se você passar, você ganha a segunda cota, que é de 1.700.000, então a cota é sempre da fase que você está jogando. O time para levar de 5 a 0, ele vai ganhar a cota daquele jogo, não existe sair sem cota, não existe sair sem cota não. Então é, 1.400.000 para quem joga a Série A, caso de Fortaleza e Bahia, 1.250.000 para quem joga a Série B, caso de CRB e Sport, entre os nordestinos, naturalmente, e 750.000 entre eles. É no Sampaio que aí, o Sport foi rebaixado. O Sampaio foi rebaixado. É verdade, é verdade, é verdade. E 750.000 para todos os outros times, como o Sampaio, como o Sampaio, o ABC, o América, eu tentei falar, o Série A não está na Copa do Brasil esse ano. Aí na segunda fase, da Série A ganha 1.700.000, da Série B ganha 1.400.000, ou seja, a cota da segunda fase para quem joga a Série B vai ter o mesmo valor de quem vai jogar a primeira fase da Série A. vai ser igual. E as outras divisões, 900. Da terceira para frente, na terceira, onde vão entrar os 12 pré-classificados, os sete da Libertadores, o Atlético Paranaense, que veio pelo Brasileiro, o Goiás, o Goiás da Copa Verde, o Ceará, a Copa do Nordeste, o Vitória da Série B. Esses 12 vão se juntar com os 20, que vão ser classificados nessas duas primeiras fases, vão dar 32 times, e daí para frente, todo mundo ganhar a mesma cota. A ressalva muito importante, esses 12 times que estão largando na terceira fase, até o ano retrasado, esses times ganhavam só a cota, como eu acabei de falar, a cota que você joga, eles só ganhavam a cota dali para frente. Ele tinha a BNES de largar na terceira fase, ou seja, não tinha o risco de perder um jogo ali contra um time menor e já levar um fundo gigantesco, e ganhavam boa cota, que é a cota da terceira fase. Mas ano passado, depois que a Copa do Brasil acabou, depois que a Copa do Brasil acabou, a CBF, toda a comunicação da CBF falando que a Copa do Brasil pagou 448 milhões, que o São Paulo ganhou 9.800.000 reais, que o Sport ganhou 800.000 em vez de ser só 3, 4. Aí, gerou até uma confusão na época, e eu até perguntei para a pessoa da Copa do Brasil que respondeu, e lembrei de conversar com o Minhoca, e disse, quando fez a conta, deu à luz, isso aí é retroativo. E na hora que você faz a conta, esses 12 times, eles receberam de forma retroativa as cotas da primeira fase, respeitando a sua divisão, né, quem é da Série A ganha, recebeu a cota da Série A, quem era da Série B, recebeu a Série B, receberam as cotas da primeira e da segunda divisão. Acontecendo isso agora, já que os valores são os mesmos, ou seja, a Copa do Brasil, esse ano vai poder pagar até 447 milhões de reais, os dois nordestinos que estão largando lá, o Vitória sendo da Série A e o Ceará da Série B. O Vitória, em vez de largar com 2 milhões e 100 mil reais, como seria se fosse só a cota da terceira fase, o Vitória vai largar com 5 milhões e 200 mil reais. Já o Ceará vai largar com 4 milhões e 750 mil reais. Ou seja, ganha a Copa do Nordeste hoje, se você for um time da Série A, e tem três, hoje é Vitória, Ceará, Vitória, Fortaleza e Bahia. O que foi Fortaleza e Esporte, digamos assim, para fazer a associação. Como foi Fortaleza e Esporte. Mas se você for da Série A, esse ano, significa que você ganha 5 milhões e 200 mil reais. Fora a premiação da própria Copa do Nordeste. Cresceu demais, pô. Eu acho assim, multou muito dinheiro no bolso multando essa cota retroativa. Particularmente, acho justo. Isso. Agora vamos seguir aqui para fazer uma análise do que pode acontecer hoje no sorteio, tá? Porque... Já começou e não vai voltar a sessão. É, não. Só para passar para o pessoal. O pessoal estava perguntando, né, Fred, aqui no chat, que se a gente ia transmitir com um vídeo, a gente não pode transmitir, aliás, nenhuma live pode transmitir. E a gente vai aqui fazendo conforme o sorteio vai acontecendo. Chaveamento, análise, chaveamento e tal. Pode ficar tranquilo que a nossa, a nossa parte visual... Será melhor que a da CBS. Exatamente. Você não vai perder absolutamente nada. Ainda tem um auditor como o Thiago Minhoca aqui para dizer se está valendo. É, é um auditor, exatamente. Exatamente. só não vai ter a gente não vai ter uma tirando a bolinha, mas na hora que tirar a bolinha a gente fala aqui. Não vai ter os discursos chatos e tal, que ainda vão começar. Quando começarem esses discursos chatos, enquanto isso, a gente vai fazendo... É, a gente vai falar do sorteio, né, quem está sendo... Isso. E lá deram play, mas ainda está só a logo, né, só o videozinho. Claro, é claro que precisa acompanhar, porque de repente pode dar alguma novidade, de repente pode ser como foi o sorteio da Copa do Nordeste acho que em 2014 foi 2015. Era Marinho o presidente da CBF. Qual foi o ano disso? Aquele José Maria Marinho, aquele cara ainda. O sorteio foi aqui no Recife. No meio do sorteio, ele disse que ele botou um milhão a mais de premiação na Copa do Nordeste. Mas é uma total... O Willis... Como eu estava presente, eu vi. Eu posso dizer que eu vi. Só que isso gerou uma insatisfação muito grande, porque... Isso é 2015, eu acho, porque eu estava entrando os Piauí... Foi em 2014, mas era o sorteio da edição de 2015. Porque os Piauíenses e os Marinhenses estavam entrando naquela edição e eles estavam meio de, entre aspas, ouvintes. Eles não ganhariam cota nos primeiros anos. Nos primeiros anos. Aí, a CBF arrumou um milhão para distribuir para os clubes do Maranhão e Piauí. Na hora de anunciar, eles disseram um milhão a mais para o campeão. Os caras ficaram muito pouco, hein? Porque, tá ligado assim, era aquele milhão era para dividir por quadro, o cara 250 vezes que era o milhão a mais para o campeão. Só para passar que começou, né? Enfim, a apresentação. Não começou o sorteio ainda, mas está tendo aquela... O início já da formalidade. E aí, a gente vai fazendo aqui uma cobertura mais analítica. E agora tem na tela os possíveis adversários do Bahia e do Fortaleza, que são clubes do Pote A e vão enfrentar na primeira fase os clubes do Pote A. Na segunda fase, é um universo de 20 clubes que cada um pode enfrentar. A gente traz aí quais são esses clubes, mas não vamos mergulhar neles. Das opções para a estreia, Asa, Real Noroeste do Espírito do Santo, União do Mato Grosso, Motoclube, Maringá, Souza, Fluminense do Piauí, O Águia, Cianorte, Macílio Dias. Eu queria que a gente escolhesse Mioca e Cássio. O que seriam as melhores opções para Bahia e Fortaleza dentro desse Pote A? Na minha análise, muito mais do que estudar e debater a qualidade desses adversários, para mim está muito mais ligado aí. viagem e condição do gramado, né? Me parecem elementos muito mais fortes do que apenas a questão técnica, né? Na minha avaliação, certamente. Porque claro que a gente conhece alguns times aí, né? Maringá, Fred Figueroa conseguiu torná-los gigantes ano passado. mas eu acho que entra muito essa questão da logística, né? Porque como a primeira fase da Copa do Brasil ou vai ser no dia 21, e aí é o contexto do Nordeste, né? Por exemplo, o Bahia vai jogar dia 21 ou dia 28 na Copa do Nordeste para outra data ficar para a Copa do Brasil. Então, se ele joga na Copa do Brasil no meio de semana, no outro, ele vai jogar a Copa do Nordeste. Se ele joga o primeiro Copa do Nordeste, então no outro, ele vai jogar a Copa do Brasil. A logística também, isso também pode pesar, né? Mas aí, já respondendo a sua pergunta, eu vejo dessas equipes. Fluminense do Piauí, eu acho uma boa alternativa, apesar da condição do gramado não ser tão ideal assim, né? Se tiver chuva, é bem complicado, mas eu considero um bom adversário para a Bahia e para a Fortaleza. Vejo também, pelo menos assim, acho que Real Noroeste, apesar de ser um pouco mais distante, mas para o Bahia, por exemplo, não é tão distante e acho também que seja um adversário bem acessível. E os outros aí já começam a ter um pezinho atrás, assim, União, Rondonópolis, quem sabe, ali seria o meu terceiro nome, Águia de Marabá, né? Fortaleza, que já enfrentou várias vezes, incluindo ano passado. Então, acho que seriam talvez esses quatro aí, não sei se caso teria um outro nome. Águia de Marabá. Cássimo, melhores e piores opções, tá? Não, não, não sei se das, no caso, piores, para a Bahia e Fortaleza, no caso, né? Cianópolis. A pior seria o Águia? Não. Talvez, talvez o Cianorte e o Maringá, os dois paranaenses, o Maringá até largou bem. Eu acho que o Maringá é a pior, né? É, os dois paranaenses. Eu acho que das mais acessíveis, o Motoclube, os maranhenses estão mal, tiram do Maringá, estão mal pra caramba. Lá o Coracida Mata é um chato, tem mais aquele estado lá de Irapiraca. O dos mais acessíveis, acho que o Motoclube... Eu acho que o Asa fica no lado dos piores, viu? Então, eu acabei de falar, o Gramado, só não citei, na frente dos paranaenses, mas seria um dos piores. Eu acho que os mais acessíveis, o Motoclube e o Fluminense do Piauí. Sobretudo, se o jogo for no Albertão e não no Lindolfo Monteiro. Porque, por exemplo, no Fluminense do Piauí, você precisa saber qual... Na Copa do Nordeste, por exemplo, o River vai jogar no Albertão. Os dois jogam em Terezinha, mas o River vai jogar no Albertão. O Motoclube joga no Castelão, Cássio? Joga. A gente muda alguns jogos pro Iozinho, o Sancho também, mas assim, mas é raro. Eu já ouviu o Castelão. Eu só queria pontuar rapidamente sobre o Asa. Eu fiz o jogo do Asa contra o Ferroviário, que o Asa elimina o Ferroviário. Pra mim, jogou bem. E ele pede a classificação pra fase de grupos na Copa do Nordeste, assim, o Autos vira rapidamente, assim, né? Já no final do jogo. Aquele goleiro seria um problema na segunda fase, meu. Porque ainda vai ter disputado o pênalti na primeira, né? É, mas assim, é, isso. Mas, falando assim, o Asa, eu acho um timezinho meio chatinho, assim. É porque, assim, desses oito, desses dez aí que estão aí, quem eu vi foi o Asa, né? Então, assim, eu consigo ter até dizer que, olha, não é um time morto, não. Não é um time que... Os outros é que eu, enfim, não acompanhei. Mas o Asa, é um time até arrumado. Tem um jogador muito bom lá chamado Feijão. Muito bom jogador, aliás. Então a gente fica com Fluminense, Moto e Real Noroeste como melhores opções e Maringá, Cianorte e Asa como piores? É, por aí. É isso? Eu concordo. Eu fecho. O Real Noroeste, confesso, está colocando pelo futebol caprichado, assim, mais abaixo, confesso que eu nem conheço. Não teria muito a acrescentar, não. Já do modo que o Fluminense do Piauí eu consigo imaginar alguns cenários que seriam... Qualquer adversário que seria acessível a esses dois. A gente só está elencando quem seria mais ou menos. Mas, assim, na verdade, qualquer um aí que eliminar Bahia ou Fortaleza é uma eliminação muito desagradável. Sim. Aliás, a gente está falando do Bahia e do Fortaleza, mas vai valer para qualquer um dos que a gente vai... Não, mas... Mas não podia ter uma figura ali, porra, essa deu um azar danado, o cara está ali pelo ranking e tal, mas nesse caso... Para o Bahia... Nesse caso, não tem nada. Eu acho que o ano passado que o Cássio foi no retrasado que o Cássio falou, assim, né? O Bahia agora cai na Copa do Brasil, e o dinheiro, digamos, não dói, não dói, como boa parte dos times. Não dói é o jogo mesmo. Que não são safes, né? Que não são safes. Que não é o jogo, só. É. Esportivamente, é mais doloroso agora para o Bahia. E aí, na segunda fase, como eu já tinha dito, são muitas e muitas e muitas opções, e aí você tem times que podem ser mais complicados, né? Você tem Caxias, que historicamente é complicado, São Bernardo, pode vir complicado. E aí depende também do ano, né? Se você vai jogar em casa, se você vai jogar fora. Mas aí está muito longe para... Está muito longe. Mas também tem ótimas portas ali, porque as portas, eu não sei se os caras vão chegar na segunda fase, por exemplo, o Capital, não sei se chega na segunda fase, o Manauaro, o Real Brasília, mas assim... Mas tem uma característica, né? Se o Retro passar, o Retro está com uma brunquia para resolver, a do Estadual, para ver se foi ou não foi, mas se o Retro passar, o Retro é um time tecnicamente chato. O Retro quase... Mas tem uma característica relacionada ao pote A, que é uma característica muito clara, muito, muito clara. A primeira fase é sempre mais difícil do que a segunda, né? Porque a primeira fase do grupo A, ela pega o que, em tese, é o pote mais difícil dos times de menor rank. e eu lembro que isso, quando foi criado, foi muito para garantir televisionamento, lembra que se explicava isso, para não fazer também os times do pote A terem que ir jogar em grotões do país, em cidades mais distantes. Então, escolheram o cruzamento A com o E, e isso já gerou, já gerou, umas porradinhas pelo caminho, né? Porque, nesse ano, está até bom. Esse ano está até bom, mas, historicamente, tem umas bronquinhas aí pelo meio, né? Aliás, o Baringá é um bronquinha considerável. Só para dar a noção aqui, né? Que eu tenho esse desempenho do pote A. Em 2014, quando teve sorteio, caiu Goiás e Vitória, que era no pote A. Em 2015, todos passaram. Em 2016, o Goiás caiu. Em 2017, o Figueirense caiu. Em 2018, o Botafogo caiu. Em 2019, foram três, Esporte, Ponte Preta e o Vitória. Em 2020, Esporte e Bahia. 2021, Esporte e Goiás. Esporte e Guiás. Em 2022, Esporte, Chapecoense, Internacional e Grêmio. E, ano passado, Cuiabá. Então, acontece, né? Só um ano. Esporte, Chape, Internacional e Grêmio. Quatro caíram, né? Quatro caíram. Só sobre o sorteio. Só sobre o sorteio rapidinho. Nesse momento, estava falando do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. E aí, ele enalteceu, agradeceu os patrocinadores e falou que esse ano vai quebrar o recorde de cotas da Copa do Brasil e não falou número. Simplesmente falou, teve a divulgação, é muito curioso. Na divulgação, as cotas vão ter os mesmos valores, mas aí o presidente da CBF, não sei se falou no automático, mas ele falou que vai ser quebrado de novo o recorde, mas até, mas ele falou sem apresentar os novos valores das cotas. Mas só um tipo de informação dizer que, segundo o dirigente, a cota será maior. É isso. Vamos então para o... Inclusive, a apresentadora está dito. O presidente falou aqui, falou, está dito. Ficou como se fosse assim, como se meio que não sabia, só está dizendo, está dizendo. A apresentadora disse. No caso aí, agora, caminhos do esporte, do CRB, do Sampaio, do ABC, dos clubes do Nordeste que estão no pote B. Melhores e piores opções aí. Operário do Mato Grosso, Operário do Mato Grosso do Sul, o Maitá do Acre, Porto Velho de Rondônia, o Trem do Amapá, o Anápolis de Goiás, São Luís do Rio Grande do Sul e o Branco do Acre, Iguatú e 13. Para mim, o pior é o São Luís. Pela viagem, pela força do próprio Estado. Aí você tem um 13, em Campina Grande. Assim, em termos de viagem, próximo. 13 está mal. Começou mal, que vai paraibando, mas seria um jogo chato. Seria um jogo chato lá em... Por exemplo, o Iguatú, o Iguatú hoje é o time mais forte do interior do... Acho também problemático. E um gramado muito difícil. Muito difícil. É um gramado muito irregular. O time sofre quando vai enfrentar. O Iguatú, por exemplo, ano passado, ele passa da primeira fase, vencendo. Aí depois ele acaba enfrentando o Santos. Mas eu acho chato. É um adversário chato para ter uma primeira fase, eu acho. Eu acho que São Luís e Iguatú são os piores. Acima até do 13. É. São piores. São Luís, Iguatú, Anápolis. E Anápolis. Anápolis. Chato também. Carico Anápolis mesmo. Eu também. dos mais acessíveis. Porto Velho, Trem, o Maitá. Porto Velho, eu colocaria. Porto Velho, a força do Trem, o tempo atrás, né? Porto Velho, o Maitá. É. E o próprio branco do Acre também. É um voo bastante longo. É, é o Trem. Não é o Trem não, viu? Sim, sim, sim. Trem. O Trem ficou forte demais. Não, é o meu time do Amapá. O meu time do Amapá é São José. Cássio, tu tá sem câmera intencionalmente mesmo? Não, não, não. Não, não. Eu tava falando... É, exatamente. Ó. Vou botar de papel aqui, ó. Tô espirrando pouco não, hein, bota. Mas tava... De qualquer forma, eu falei no mudo aqui. Pensei que a câmera tava... Só a câmera tava fechada. Disse que o meu time do Amapá não é o Trem. É o Tão José. Então a gente pode definir dessa forma, né? Nesse caso aí... Nesse caso... Eu tiraria o Rio Branco, vai deixar 3 em 3, tá? Assim, porque assim, pô, eu tiraria o Rio Branco aí. E o Rio Branco tem uma... Tem muita diferença do Rio Branco com os outros? Eu acho que faz. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem. Já disputou uma Série C, né? Você não é canetado, foi lá. Tem sim. É. E o Branco, eu acho que é um timezinho que eu respeito um pouco mais no AX. O campeão da Copa... Pergunta pro Remo, se o Remo não respeita. Ganhou a Copa Norte do Remo em 97 e ganhou dentro do Mangueirão. Então, esse é o desenho, tá? Aí, que a gente projeta. Melhores caminhos, né? Pra esses clubes nordestes que estão no pote B. Porto Velho, Maitá e Trem são viagens chatas, mas aí, nesse caso, melhor viagem do que correr risco, né? São Luís, Iguatú e Anápolis são três jogos duros aí. Sobretudo, você vai jogar na casa deles. O cruzamento é o cruzamento C com G. Tá escrito D ali, mas é G, tá? É o cruzamento C com G. E aí, você tem times, né? Forte, aí o mando em campo vai pesar muito. Você tem Botafogo, de São Paulo. Você tem Brusque, Ferroviário. Você tem Paissandu. Ipiranga, de Erechim, Volta Redonda. Clubes duros. O próprio Atlético de Minas é duro. O Maranhão tá fazendo um bom ano. Talvez aí, pro esporte, olhando aí, é meio que pegar quem for pegar o América de Natal, sabe? Nesse contexto aí, acho que talvez seja o brasiliense, talvez seja o adversário. O confronto que o esporte tem que estar apareado. Seja dentro ou fora de casa. E aí, esse é o cenário que a gente vai ter, tá? A gente tem dois slides desse. Esse slide traz justamente as chaves 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. São as chaves que formam com o pote A de cabeça, digamos assim. O pote A como cabeça de chave e aí o pote E, D e H completando. E a outra parte é aqui, o pote B, a cabeça de chave. E... os outros vão completando. Esse é o cenário que a gente vai formando os grupos daqui a pouquinho. A 4ª parte é da CBF. Eu avisei, porra. Eu avisei. A gente vai qualificando ano após ano, tá? A CBF, nesse momento, tá explicando o que já foi explicado aqui. Isso. Que é justamente... Acho que tem que explicar bem. Esses cruzamentos aí, tá? A CBF, nesse momento, tá fazendo essa explicaçãozinha de como se formam as chaves e os grupos dentro dela, tá? Então, eles estão mostrando isso no ar agora e daqui a pouco deve começar o sorteio. Minhoca, vamos ficar bem atento aí à questão do mando de campo da 2ª fase, tá? Sim, sim. A gente vai explicando com bastante calma até para o pessoal também entender. e, enfim, né? A gente imaginar do que for saindo o que é que ainda tem de provável é possibilidade. Então, sempre vai ser uma coisa intercalando, certo? Então, ele tá explicando aqui, né? Até explicando quem vai ser o mandante, tá? Na explicação, quem é o mandante na 2ª fase dos confrontos aqui. Saiu aqui, tá? 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 39. Mas isso aí não são as chaves. Isso aí são os jogos, certo? Quem vai ser os mandantes nos jogos? Porque, no caso aí, são 40 confrontos, né? No nosso caso aqui, são 20 chaves, certo? Mas isso aí é pela ordem dos confrontos, então. Isso, exatamente. Mas esses são os que levam o mando para a 2ª fase. É, mas é só para... Vai ficar mais claro. O 1, é o que eu tinha falado. Perceba que é exatamente o que eu tinha falado naquela hora. Foi a mesma coisa do ano passado. O 1, o primeiro confronto, o jogo 1, teve o mando de campo e o do ano passado foi o jogo 4, que teve o mando de campo exatamente o que está agora. Mas só para deixar claro, quem está na coluna na esquerda desse aí, do BCFG, todos esses vão ser visitantes no jogo, na 2ª fase, se passarem, certo? Quem for da 2ª coluna, que é a chave 4, chave 8, chave 12, esses vão ser mandantes no jogo da 2ª fase, caso avance. Certo? Então... Mas, assim, é porque o pessoal vai ficar... Eu ia mais confuso se eu for explicar isso. É melhor realmente durante o sorteio eu vou dizer... É, a gente está explicando. É, cada bolinha. Aí, nesse confronto, quem passar vai ser mandante. Aí, quem passar vai ser visitante. O pessoal no chat já está aí, Gabriel Gomes. Iguatu, não. Da última vez que a gente fez esse negócio de não, o esporte caiu para o alto. É. Deixa eu ver aqui. É, como é que está, hein? Isso. Ela está apresentando os clubes. Algo que a gente já fez também. A gente só não pode pegar a bolinha antes deles, tá? Tirando... Tirando isso. Tirando... Tirar a bolinha do pote antes deles. O resto a gente consegue fazer antes. E talvez a bolinha da gente tivesse as bolinhas mais aquecidas que outras, né? Tipo... O Iguatu está quente. Eu quero largar o Iguatu assim. Dizem isso, né, cara? Que quando querem manipular um sorteio, esquentam a bola, né? Bota a bola no micro-ondas. Não sei, não sei. Não sei o que vai acontecer. Nesse momento, a CBF está apresentando justamente isso que a gente está aí para vocês. Até apresentando os clubes, os grupos, tá? Vamos colocar lá no outro slide, Fred. Aí a gente vai começar com o primeiro chaveamento, né? Que envolve pote A, pote E, D e H. E aí, Mioca Cássica, quando vocês forem vendo, podem ir falando também enquanto eu estou atualizando aqui, tá? Sim, sim. O visual. Sabe que se tivesse Pedro Pereira aqui, Pedro Pereira já teria feito uma arte aqui. Aí era P.O.E.B.I., não era Câmara. Dava os confrontos, já dava até o histórico. Ele está chegando pelo porto agora. Ele está viajando de São Paulo para a Bahia. E aí, ele... Está chegando agora, senão ele estaria presente. Ele gosta demais do sorteiozinho. Sim, é. Vamos começar, tá? O primeiro clube sorteado é do grupo pote E, tradicionalmente, né? Sim. Estou lembrando daquele sorteio da Copa das Confederações lá, o cozinheiro... Era o Atala, né? Ele errou a bolinha. Ah, pessoal, aproveita aí e vai deixando o like, viu? Sempre bom lembrar aí para a turma que está acompanhando, colaborar aí com a nossa live, deixando... Boa! Exatamente essa casinha aí. Essa casinha, Fred, pode colocar de todos aí no 1, 5, 9, 15, 17, se quiser. Vamos lá. Pote E, está o primeiro pote para ser tirado. Lembrando que aí já é o clube que será mandante na segunda fase, se passar, certo? É bom que sempre tem uns links mais rápidos do que o nosso, né? Quem tiver já vai dizendo aí no chat. Tirando o papel. E é o... Souza. Souza da Paraíba. Souza. Souza. Esse aí a gente tinha colocado como... Tinha colocado nada não, não é dele. É. Agora já pode vir Bahia e Fortaleza, tá? Não quero potear. É, para o Fortaleza ou Souza seria uma viagem chata, se fosse. Mas seria interior mando, né? Então vale a pena, né? Isso, é. Tem esse benefício. Tem esse benefício. E é o... Cruzeiro. Cruzeiro. É o maior campeão, né, Cássio? Ainda empatado com o Grêmio? É, né? Ainda é o maior campeão. E aí o Cruzeiro vai decidir em casa se passar pelo Souza, obviamente. O Pote H agora, tá? Pode ter Itabuna e Petrolina do Nordeste. É o Petrolina. É estreante, né? É estreante, né? É estreante na Copa do Brasil. Dá um medo aí, o Petrolina? Dá um... Dá uns atavos. Foi tão mal nos dois últimos jogos. Entregou dois resultados. É, mas é chatinho. É chatinho. O Gramado também é duro, como dos outros. Manteve a... Mas se ele passar, ele não terá o mando, né? Contra um... Cascavel. Cascavel do Paraná. Chato. Químicos Paranaense são chatos. Chato por dois, viu? Por dois. Agora a moça que tá tirando o papel... Mas o lado ruim pro Petrolina... O lado ruim pro Petrolina é que ele não tem o mando de campo se pegar o Cruzeiro, né? Isso. Aí vamos lá pro outro slide, Fred. Agora vamos pro segundo chaveamento. A moça que tá tirando o papel, ela tá mostrando pra apresentadora. Ela já tem que mostrar pra TV. É. E aí demora-se alguns segundos pra saber. Lembrando, agora aí é visitante, certo? Nesse segundo slide aí. O time do Pote B, que no caso o esporte que a gente tava falando, se for sorteado vai ser visitante na segunda fase, certo? Pote F. Ele vai tirar outro do grupo do Pote E, né? Não, Pote F. Pote F, é lá no outro slide. Pode ir, chave 2. Saiu... Deu pra ver aí o nome, porque aqui ficou menos... Anápolis. Anápolis, né? É o que a gente tinha falado que era meio chato. O esporte tem que evitar entrar nessa... porque além de jogar contra o Anápolis, jogaria fora de casa na segunda fase. pode ser pra cá, moleque. Tombense. Tombense de Minas Gerais. Que joguinho, viu? Aí só pra explicar, ó. O esporte tem que cair nessa segunda coluna aqui. Chave 4, chave 8, chave 12, 16, ou a chave 20, pra ser mandante na segunda fase, certo? Essa segunda coluna de confrontos aqui. Pra deixar mais claro. Pote G agora. No Pote G a gente tem Maranhão, Itabaiana, Muricy e River. E a Nova Venécia. Nova Venécia do Espírito Santo. Um Pote G ali. Na chave 2. É bom que temos tempo, né, Cássio? Agora que a segunda chave é 1. Nova Venécia. Saiu Venância, mas é Venécia, viu? Venécia, Nova Venécia. Aí vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Freto. Foi bom também estar pro esporte, porque esse livro é um jogo duríssimo. A segunda fase, né? E é um jogo com o mando desse confronto, né? Nova Venécia ou Botafogo de Ribeirão Freto. Tá aqui a casinha, ó. Isso. Voltando lá pro outro slide. Olha lá, Pote. É, agora esse vai ser visitante na segunda fase. Que é o grupo 5, né? Chave 3. Chave 3. Ela chamou 5. Ah, mas é o grupo 5 é por causa do confronto, Fred. Porque já foram sorteados 4 jogos, entendeu? O grupo, no caso, é o jogo, certo? Ah, entendi. Porque ela chama de grupo, não de chave, né? Isso. A chave, no caso, é a chave 3. A chave 3, né? Isso, isso. E aí, o mando de campo é do visitante. Do visitante, isso. Ou, desculpa, do segundo jogo, né? É, vai ser visitante na segunda fase, caso avance. Então, primeiramente, o Pote é... Saiu o Cia Norte, do Paraná. Que a gente também considerou um time chato, né? Cia Norte. É o pior desenho aí, um dos piores desenhos pra Bahia e Fortaleza, porque não teria o mando, né? Isso. É bom o Corinthians aí. Bora, Corinthians. É bom que o Paraná tem torcido. Corinthians, garoto. Tem que respeitar, viu? Tinha nove bolsas. Tinha nove bolsas. Eu acertei, viu? A probabilidade aí não era tão alto, não. Ela ia estar até baixo. Corinthians. Decide fora. Se passar. Aí, o Pote H, que ainda não saiu Itabuna. Só saiu Petrolina, né? Isso. É o Olaria. Na rua Bariri. Olha, o Corinthians pode ir pra rua Bariri. Spoiler. Vai pra São Januário, pra Newton Santos. É isso mesmo. Agora o Pote D. O Pote D tem Retro e Jacuipense. O Jacuipense, né? E pode dar Retro e Corinthians, né? Se der Retro. Ou Jacuipense e Ajuazerense. E São Bernardo. Opa, ficou bom o Corinthians então. Foi. São Bernardo. A viagem fora do Corinthians é do lado, no caso. Então, a gente tem aí. Souza, Cruzeiro, Petrolina, Cascavel. Se a Norte, Corinthians, Olaria, São Bernardo. E agora a gente vai de novo pro outro bloco, né? E agora, como mandante, né? Isso. Agora, Pote B, que é onde tá o esporte. Isso. Saiu o Maitá, que a gente tinha colocado com um bom adversário. E aí seria ideal o esporte. Ou seja, o torcedor do esporte torça muito pra puxar a bolinha agora, né? Seria o ideal pro esporte aí. Porque teria o mando de campo da segunda rodada, que eu acho mais importante de tudo nesse momento. Mas tem muita letra, né? O esporte não. O Paios. Sampaio e Correia. Sampaio. Bom caminho pro Sampaio aí. Bom sorteio pra bolinha. Porque ele tem o segundo jogo, caso ele passe no Castelão, né? Cara, eu tô agoniado com a moça que não tá mostrando esse papel pra TV, pô. Ela mostra pra frente. Pote G. O G aí tem Maranhão, Itabaiana, Muricy, River. Maranhão. Maranhão. Olha aí, pode ter um duelo maranhense. Pode ter clássico. Pode ter um clássico aí, Maranhão. Pode ter um clássico. É, pro Sampaio... Se bem que jogar em casa, né, contra o Maranhão já se torna... O fator humano já perde um pouco do peso, né? É, ainda que tenha muito mais torcida, né? Sim, sim. Mas é um adversário que não vai se intimidar. Ferroviário, viu? Três nordestinos aí. Caramba, que chave. Três nordestinos aí. Alta possibilidade de já termos um nordestino aí na terceira fase. É. Altíssima. Agora, Minhoca, de novo... De novo. Mando... Mando aqui, né? Pode ir. Pra Bahia e Fortaleza agora, é sempre bom cair agora, porque teria um mando na segunda fase, tá? É isso. Saindo agora... Fortier e EU. Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí. Bom adversário. Sai uma vêrgulazinha ali, ó. Tem uma vêrgula depois do... Lembrando que, assim, o Fluminense pode jogar tanto no Lindorfo quanto no Albertão. São estádios bem diferentes lá em Teresina. Fortaleza. Ótimo, muito Fortaleza. Ótimo, Fortaleza. Do lado... Fortaleza, viagem mínima. E mando de campo na segunda fase, né? É. Esse é um jogo que a torcida do Fortaleza vai fazer uma pressão semelhenta da torcida do Fluminense. É. É. Sai o adversário da segunda fase, possivelmente Manauara. Ou Manuara, né? Manauara. Manauara. Manauara do Amazonas. Manuara. Fortaleza tem um mando na segunda fase também, né? Isso. É. Manauara. E aí, do pote dele... Entrou. Pronto. Essa pode ser a única coisinha assim, porque eu já estava dizendo assim, o Fortaleza está basicamente na terceira fase. Assim, mas... O retrô é isso aqui. É, mas de qualquer forma é retrô lá no Castelão, né? É. Mas é o que pesou aí, né? Porque senão realmente estava caminhando para o altar. Está na terceira fase de forma protocolar. Manauara e retrô. Agora voltamos lá para o outro slide. Lembrando agora, o pote B é visitante, certo? O adversário é o Porto Velho. Bom adversário. Porém, o lado ruim é que você vai jogar fora de casa. Muito velho, agora. Assinaria agora? Remo do Pará. Oxe, do lá, meu amigo. Mas você resolve lá. Agora essa turma aí vai ter que sair para pegar a turma aí do pote G e do pote C. Vamos lá, pote G, né? Saiu o River do Piauí. Esse joga no Albertão, esse não tem dúvida não. Esse joga no estado principal, Terezinho. Esse que está... É o único piauiense que está na Copa do... Ah, não. O Autos também está, né? O Autos também, porque o Autos joga no Lindorco e o River joga no Albertão. O River que também está na Copa do Nordeste. E vai enfrentar... O Ipiranga, Gerechim. O Ipiranga, Gerechim. O Ipiranga, Gerechim. Porra, veja só. O River tem uma boa chance aí de fazer... Tem um jogo duro, ok, mas vai estar em casa. Vai ser no segundo... Segunda fase em casa também. Contra Porto Velho, o Remo. Tem lá as suas chances de fazer um... Como o Fred tinha falado, um caixa gigantesco. O River nessa Copa do Brasil. Na verdade, eu acho que os quatro estão pensando isso. Que gostaram do sorteio. Mas estou falando da ótica do Nordeste presente nesse quadrante aí. Próximo chaveamento, saiu o Real Noroeste do Espírito Santo. Aí, no caso, já jogando como visitante. Certo? Esse confronto aí. Se o Bahia pegar o Real Noroeste, ele jogará como visitante na segunda fase. Deixa eu falar, Fred, essa tua arte aí ficou perfeita. Dá para ver que o lado esquerdo é todo mandante e o... Cuiabá. Então, o Real Noroeste e Cuiabá é o confronto. Cuiabá que caiu ano passado na primeira fase. Não. Estamos ignorando o Fred. Saiu o Aldax do Rio de Janeiro. Aldax. Tá bom para o Cuiabá, viu? Vamos ver se vai pesar um pouco aí agora no pote dele. O Cuiabá que está investindo o dinheiro da liga no CT dele. Está fazendo o que é para fazer. Talvez saiu o Amazonas aí e pese um pouco para o Cuiabá. O Amazonas agora é uma série B. Portuguesa do Rio. Portuguesa do Rio. Ou seja, um duelo carioca. Um duelo carioca. Ou Fluminense. O Aldax é da capital. Não sei se é da capital. Portuguesa é da capital. Carioca é a cidade do Rio. Fluminense é o estado. Mas, enfim, duelo... Tinha um duelo lá no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Cuiabá passando vai para o Rio de toda forma. É, foi curioso. Já temos onde será a segunda fase da chave 7. No Rio de Janeiro. Voltando aí. Lembrando que agora na chave 8... Agora é a parte ruim. É quando você não tem o mando. Não. É o que tem o mando. Ah, sim, sim. É o que tem o mando, é. Não tem verdade. É a chave 8. Chave 8. Perfeito. Já achei que estava na 10. Isso. E o time que sai é o 13 da Paraíba. Eu assinava, viu? Assinava, né? Assinava, Cássio. 13, tem no mando de campo na segunda fase. Eu vou dizer assim, eu vou assinar. Eu quero deixar o Frito assinar. Eu vou assinar, não. Eu vou assinar, não. Eu vou dando legal e depois eu levo o ponto de assinar, não. Eu vou assinar, não. Foi caindo esse dedo, né? É porque é perto, né? A única coisa boa é porque é pertinho. E provavelmente, o jogo provavelmente no Amigão. Porque ele está sendo preso. É, certamente. ABC. Saiu ABC. ABC. Outro duelo. Clássicozinho do Nordeste. Outro duelo nordestino aí. Para o ABC é ótimo. Assim, uma viagem de... Em relação a torcida, a gente pode fazer uma diferença. A gente não vai nem poder jogar, né? Não vai ter nem poder torcida visitando. E tem o mando de campo, né? Na segunda rodada. O que é muito importante. É. Bom, isso é um ótimo ponto. Depende do chaveamento. Pode ficar uma situação bem interessante para o ABC. Foi por isso que eu perguntei se assinava, né? É. Vamos lá. O próximo é... Grêmio... Ah, o Gás. O Gás. De Roraima. A galera botou aqui... Grêmio Sampaio, né? Que é o nome do time, né? Mas é o Gás. 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 evitar o Brusque foi importante apesar de ter que o Brusque vai ter que viajar para o Nordeste se passar certamente é o favorito ou vai para Paraíba ou vai para o Rio Grande do Norte de novo Chave 9 o Bahia agora se sair tem um ano primeiramente o pote é ainda restam asa, moto união restam asa, união e aí é aí é um eu não assinava não para o Bahia mesmo tendo um clã de campo eu tentaria evitar o Maringá que venceu o Flamengo ano passado foi, exatamente é vencer o Adair sim mas não tem volta né Jorge tô brincando tô brincando porque foi uma confusão da ponteira sempre mais e América Mineiro que tá voando né nesse início de é mas porque tem Mastriani não vai ter mais Mastriani lá aí é o que pesa contra eles aí foi bom para o Bahia evitar o Maringá que era eu acho que o mais pesado de todos hoje foi e aí temos o independente do Amapá né cujo escudo é igual do Palmeiras muito próximo Carcará também esquece como é que é? Carcará também o Mascote é um Carcará independente independente o pessoal vai ver que o Jacaré tá lá na América Mineira verdade independente vai enfrentar a equipe do Amazonas Caramba do lado tudo lá é lógico fica tudo parece até regionalizado né esse negócio mas tá ficando desconfiado a temperatura tá subindo no auditório a temperatura passagem aérea tá clara passagem aérea tá clara Piauí Fortaleza Piauí desculpa perto ali passagem aérea é melhor tomar ligar o ar-condicionado lá não desce dentro do auditório olha lá no outro operário do Mato Grosso do Sul esse clube simplesmente foi terceiro lugar na série A de 1977 era uma potência dos anos 70 ele teve outro que foi em quinto operário do Mato Grosso do Sul lembrando que aí operário e o tio do pote B joga como visitante jogou como visitante eu não queria não tá eu acho muito importante eu mando a segunda fase pra ele tá descolhendo demais não é o esporte pela operário do Paraná aí a turma forçou o roteiro aí operário do Paraná a turma forçou o roteiro forçou o roteiro aí tamo vendo a hora de ficção viu é a data tá faltando o roteiro já o microfone aí acho que desligou viu acho que desligou todo instante tá só o som ambiente aí é porque aqui meu velho é muito problema Vila Nova de Minas Gerais o Vila Nova de Goiás não está na Copa do Brasil é é o Vídia Vídia Nova é tem dois eles campeão da Série B de 1971 e cinco vezes campeão mineiro Vila Nova essa é a última vez acho que em 1951 pode ser mandante vice-campeão em 97 no recorde mineirão 132 mil pessoas é o Vila Nova de Nova Lima né é Nova Lima isso castou-se coisas o nome do estádio Aparicidense esse já é do trabalho lembro viu esse eu lembro Aparicidense e o manda é desse jogo né de Vila Nova e Aparicidense exatamente meu velho veja só desses quatro aí tem um já é aquela figura ali diferente na terceira fase né chegamos na metade viu isso dessas quatro times acham que vão chegar na terceira fase agradecer agradecer a Felipe Farias aí viu mandou um super chat aí tá lá em Flórida acompanhando Asa União Águia Moto e Marcílio Dias Moto Mob tem do mando né ah não é o mando da segunda fase se for na lógica da região não pelo todo o amarelo tava no segundo no segundo grupo viu então você viu ali minhoca foi peraí peraí o amarelinho tava na na chave da direita vocês vão ver é mas tá certo tá certo esse aí vai ser na nossa tela é o D e o H Bahia viu outro duelo regional motoclube e Bahia e tu ia dizer isso né minhoca se for seguir a lógica regional era isso que eu ia falar passagem aérea tá cara é mas nesse caso essa passagem aérea veja só Salvador São Luís continua sendo cara porra uma coisa é Fortaleza Terezinha aí contou-se no cara Bahia Estreia no Maranhão e não terá o manto de campo tá não terá o manto como se o Bahia tivesse sido Paulinho tá indo longe pra caramba ó um dos destinos se o Bahia passar será Itabuna não portuguesa Santista o sorteio perdeu a chance de ter operário operário portuguesa 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 Santista campeão na Copa Paulista pegou a vaga é o único representante de Santos na Copa do Brasil nesse ano o Amazonas seria ruim o Bahia seria a pior escolha agora tá contratando todo mundo o Jacuipense não saiu ainda não né pensa no passado nossa lógica regional o Bahia ia ir pra riachão do Jacuipi e caiu o Caxias cara eita pode ser perigoso tá pode não pode não tende a ser perigoso porque ou portuguesa Santista ou Caxias acho que são dois joguinhos dentro de que pode ser na segunda fase Copa do Brasil são dois jogos um deles sendo muito chato que seria o Caxias é que acabou de subir pra conseguir o acesso na conseguiu acesso na série C perigoso agora o quadrante do Fortaleza foi muito melhor do que o do Bahia foi muito melhor muito melhor uma Fortaleza muito bom de sorteio ó trem maravilhoso hein o momento é isso o momento é isso pega o trem Leozinho quem pegar quem pegar o trem caiu nesse maravilhoso de minhoca vou dar logo um spoiler esse maravilhoso de minhoca pega o trem que é mandante na segunda fase bora ver se a transnordestina chega lá transnordestina pega o trem pega o trem pega a bola certa bora ver se tem uma nova aqui só transnordestina pra sair do nordeste pro norte também esquenta a bola Erinaldo tu não é amigo de Evandro olha lá e é um esporte é um esporte é isso aqui você sabe tudo antes você sabe tudo antes eu vou eu infelizmente eu eu avisei aqui o maravilhoso de minhoca olha o trem e mandante na segunda fase mandante é isso é mas o estádio zerão o que pode dificultar ainda aí Fred o jogo é do estádio zerão metade do campo fica no hemisfério norte metade do outro a outra metade fica no hemisfério sul esse atletique chatinho esse atletique sim mas só o fato de ser na arena pernambuco já ajuda Muricy Muricy de Alagoas está quase a cheia e vai pelo bim se depende do sorteio para a gente eu vou ouvir aqui e vai pelo bim estou esperando vamos ver se o fumo entra agora é pode de toda forma vai acho que vir agora pode ser bom fugir de volta redonda confiança bom demais confronto nordestino na segunda fase esse trem se atropelar por um trem não sobra nada não sobra nada atropelamento de trem não é todo mundo que escapa não estou dizendo e agora se o trem passar por cima meu amigo se o trem passar por cima a turma vai pegar o corte aqui atropelamento de trem não é todo mundo não estou dizendo e agora cadê o trem Rodrigo cadê o trem Rodrigo rapaz o Mielka falou maravilhoso que minha espinha gelou foi maravilhoso Marcílio Dias viu Marcílio Dias não é um nome treinador não não é é o time é o time desculpa não pega um aí empolga aqui pronto falando do time Marcílio Dias estão restando quatro bolinhas no botear a bolinha do trem já está pitando viu Fred já está avisando já está abusando o trem cadê o trem cadê o trem Vasco cara veja só no confronto de nome e sobrenome não é todo dia que acontece não não estou falando sério Marcílio Dias versus Vasco da Gama porra isso é assim nome e sobrenome você é Vasco da Gama viu Cássio em sua homenagem como é que é você viu na tela aí Vasco da Gama em sua homenagem ele só ia botar Vasco é é é porque a bolinha tinha Vasco da Gama por isso que eu li mas o que eu comento hoje Água Santa é pesou aí Água Santa mas tem o mando né o Vasco da Gama o mando é dos nomes compostos é porque pegar um paulista que está disputando a primeira divisão é chato né é chato muito pelo amor de Deus eu estou escutando a música do trem até agora é para ter a música do trem bala tem a música de abertura do trem bala é meu Deus do céu é deixa eu ver aqui vai pegar o Jacuipense Jacuipense foi ruim viu para o velho Jacuipense é porra demais a primeira fase e a próxima joga pelo empate modo lendário para os caras na Copa do Brasil mas pelo menos joga pelo empate na primeira fase pelo menos joga né pelo menos joga é vamos lá Javi 14 cadê o trem cadê o trem que não passou ainda São Luís olha a bronca que podia ter vindo aí São Luís uma bronca evitou aí e seria visitante ainda né agora seria visitante ainda São Luís pode ter o CRB pegar essa bronca aí você pode dar um juventude aí mas se for a lógica geográfica é o juventude deu o Ituano famoso não vai nem vem mas aí vale torcer contra o Ituano porque o Ituano tá na na Série B né e aí você enfroquece o time Costa Rica do Mato Grosso do Sul Marão Costa Rica Natal campeão isso Lúcio que coisa né que isso essa questão é Palmeira de Natal pode ser uma boa pode ser mas tem o Mando e Campo né foi a América mesmo América é pelo menos garante aí uma primeira fase né é passando pra segunda aí e o Mando e Campo né fica muito no jogo é é apesar do o aniversário mais duro mas Asa União Rondonópolis e Águia é o que resta aí do Potier e aí saiu União União se passar será visitante pode ser Inter Atlético União Curitiba Atlético União pertinho também né é é conflito regional tá muito o nível de conhecimento tá grande demais é porque é tudo próximo mas assim é muito conflito regional tudo bem que é conflito regional mas o cara vai andar quilômetro mesmo pra ir pro campo tipo Salvador e São Lúcio e o trem e o trem do Amapá a gente tá perguntando de onde parte o trem do Amapá Real Brasília pô o Atlético Uniense tá o esporte jogou lá em no Amapá há poucos anos jogou inclusive foi a última vez que se classificou na primeira fase 4x0 a última vez que o esporte passou na primeira fase jogando foi justamente o Amapá contra o Santos foi aquele jogo contra o Santos né e o Santos tava par aí depois pegou o Ferroviário na segunda fase não vou dizer qual é o Santos tem que seguir a linha de Itamar é o Santos São Raimundo de Roraima São Raimundo de Roraima mas assim é uma coincidência porque realmente é a última vez que o esporte passou na primeira fase jogando foi justamente lá vou te falar que o Atlético Uniense talvez não seja o maior vencedor desse sorteio porque vai decidir fora de casa o Fortaleza é muito vencedor não é porque você tem um retrô ali você ainda bota um pezinho mas o Atlético Uniense três adversários a do Atlético tá boa demais só faltava o jogo sem Goiânia mesmo por isso eu tô dizendo que o Fortaleza é o grande vencedor até aqui são três adversários da Série D mas o Fortaleza pega o Fluminense do Piauí e depois manda o ar ou o retrô em casa o retrô é da Série D mas é um time de investimento que nenhum desses outros tem aí e o branco do Acre saiu no pote pote F meu irmão perder pro trem é Broca eu gosto muito de dança do cara CRB é um atropelamento da porta vai no mesmo voo do esporte ainda diminuiu faz uma promoção aí Fred Fred tu precisa olhar a distância de Macapá pra Rio Branco do Acre vai se tornar o jogo tem muito meu amigo tem muito gente tem muita árvore no meio de um canto do outro tem Amazônia todo dia de um canto do outro vamos lá pote G é o Atletic Atletic chato viu chato é mas o CRB passando decide em casa decide em casa de Campo né é o Rio Branco CRB de Daniel do professor Daniel Paulista é o Atletic que vai enfrentar o pote C aí é só se vier brasiliense e veio Volta Redonda Rúlio Valdasso Regional também Rio contra Minas agora Fred já dá pra fazer por eliminação é chato o jogo viu é mas aí já vai de tabela né é já por tabela se sai um automaticamente o outro já vai pro chaveamento agora é de tabela viu pra ganhar margem na frente da CBF isso Asa ou Águia Asa ou Águia Asa ou Águia já vou botar o A aqui ó Águia Águia aí eu tenho a Águia de Marabá e Asa automaticamente aqui é o Asa vai lá na chave 19 chave 19 agora Curitiba é coloca na tela a tela não tá mostrando não tá mostrando? tá do pote B aqui ainda ah tá foi mal Curitiba Curitiba e o Inter pega o Asa o Inter vai pegar o Asa que chatinho viu pros dois o Inter o Inter que caiu pro Globo né há dois anos é agora de novo volta pro Nordeste é muito mais difícil aí chat por dois Curitiba de é do Guto é? o Curitiba ou é o é o Guto né? Guto 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 Capital 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 fica no 17 então o Itabuna então Capital fica com Águia e Curitiba Itabuna fica com Asa e Internacional Itabuna fica com Asa e Internacional na frente na frente da CBF vamos terminar o sorteio na frente da CBF tem que respeitar Tocantinópolis fica com Águia vai enfrentar o Capital se passar joga fora de casa contra Águia ou Curitiba Águia ou Curitiba e aí nove Guastro pega o Itabuna e aí se passar recebe o Asa ou o Internacional o Inter vai ter que jogar fora de casa a Tuma colocou os dois times do Tocantins pra jogar valendo um milhão de reais é verdade é isso somente que jogo capital maior jogo da história do Tocantins maior jogo da história do Tocantins valendo um milhão de reais cacete meu velho bote fé olha lá operário agora o do Mato Grosso né botei quantos operários já passou é o terceiro operário e no caso o Iguatu o Iguatu fica na chave 20 é Iguatu é troca a tela Fred ainda está no potear é um povo precisa de umas sermãos aí pra trabalhar saiu o Criciúma o Rodrigo passou um trem aqui então Criciúma pegou o operário e automaticamente o Juventude vai empreender olha o trem olha o trem Giancarlos 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 e Caínco Gonçalves vão reencontrar Iguatu já que eu paguei a ver isso aí Juventude que é com Iguatu o Criciúma é com o operário o Juventude é que é isso Itabaiana Itabaiana juntamente com o operário Criciúma e vai ter o Mando se passar e o Giparaná de Rondônia E aí Guatu tá bom você eliminou o Juventude se der para o Sanduá fica ruim para o Criciúma seria bom para o Sanduá porque o jogo é em Belém Brasiliense 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 então fica o Pai Sandu Pai Sandu é Iguatu e Pai Sandu fica bonito podem fechar podem fechar a live da CBF eu vou continuar vendo o sorteio vamos continuar com o evento para ver se está certo só para comprovar só para comprovar podem fechar a live da CBF Rodrigo solta o trem para comemorar que a gente as meninas estão tirando bolinha solta o trem aí cadê o trem Rodrigo olha ele você está desenhando um filme histórico ainda bem que eu estou nervoso aqui não compactuei com isso não compactuei com isso e tem a versão Cássio do trem olha ele olha ele olha ele só lembrando que para o Márcio que o capital que ele mencionou que tem o Kobayashi o treinador esse é o capital do Distrito Federal esse aí que está na Copa do Brasil é o de Tocantins como diz Cássio o jogo mais valioso capital de que esse aí a turma perguntou capital de que meu irmão como é o nome do time capital por que se a resposta do cara não for assim meu irmão a turma aqui tem muita plata temos capital porque não é capital nada mas vamos lá vamos passar limpo aqui enquanto o povo tira enquanto a turma tira a bolinha enquanto a turma tira a bolinha eu vou lendo aqui tá os jogos envolvendo os clubes do Nordeste tá deixa eu abrir aqui uma outra tela para eu poder me guiar com mais tranquilidade o Souza enfrenta o Cruzeiro na chave 1 em casa tá e o Petrolina enfrenta o Cascavel o mando de campo da segunda rodada é de quem vencer no duelo entre Souza e Cruzeiro tá na chave 3 Cianorte e Corinthians e Olari e São Bernardo não tem nordestinos nesse grupo na chave 5 o Fluminense do Piauí recebe o Fortaleza tá a gente considerou aqui o Fortaleza um dos grandes vencedores no sorteio tá pega o Fluminense do Piauí e se passar tem o mando de campo contra Manauara ou Retro sorteio muito bom pro Fortaleza tá a chave 7 é uma chave sem nordestinos com o Real Noroeste Cuiabá e Aldaxi portuguesa do Rio de Janeiro a chave 9 também uma chave sem nordestinos Marigá e América Mineira e América Mineira um dos grandes duelos dessa primeira fase independente do Amapá e Amazonas tá a chave 11 é a chave do Bahia o Bahia larga contra o Moto é uma boa largada vai jogar no estádio que oferece plenas condições acho que o Bahia já meteu uma goleada recentemente no Moto numa Copa do Brasil eu lembro da Copa não, foi Campinense foi Campinense não foi? isso meteu os 6-7 a 0 aqui era Rombro Negro também é, então foi no Campinense só que depois o Bahia vai jogar fora de casa tá ele pega Portuguesa Santista ou Caxias então a gente considera aí que esse jogo da segunda fase pelo fato de obrigar o Bahia a viajar e são adversários que podem trazer algum grau aí de competitividade pode ser um duelo perigoso pro Bahia lembrando que na segunda fase não tem um empate se empatar é pênalti tá chave 13 a chave do Jacuipense Marcílio Dias e Vasco e Água Santo Jacuipense terrível sorteio pro Jacuipense terrível tá porque joga fora de casa já saberia que jogaria fora de casa mas se passar não tem o mano de campo deve ir a São Januário enfrentar o Vasco a chave 15 tem União Rondonópolis e Atlético Uniense e Real Brasília e São Raimundo a chave 17 é a chave do super clássico de Tocantins tá valendo um milhão de reais capital e Tocantinópolis Águia e Curitiba fazem um outro duelo né com Águia tendo um mano de campo e se passar o vencedor desse jogo também leva um mano de campo pra segunda fase tá chave 19 Asa e Inter jogam em Arapiraca e o outro jogo da chave Itabunda e Nova Iguaçu quem vencer esse jogo recebe Inter ou Asa na fase seguinte tá vamos passar agora pro outro bloco que é o bloco onde ele os cabeças de chave são os clubes do grupo B aí você tem na chave 2 Anápolis e Tomense Nova Avenância e Botafogo de São Paulo na chave 4 a chave com três nordestinos Maitá e Sampaio Maranhão e Ferroviário a gente tem a possibilidade aí de um clássico maranhense eventualmente na segunda fase mas o Ferroviário e o Maranhão vão fazer o jogo duríssimo aí valendo valendo o VAR foi um duelo que valeu acesso né da D pra C ano passado perfeito verdade perfeito aí a gente tem o Porto Velho contra o Remo e o River do Piauí contra o Ipiranga de Erechim jogo duro pro River mas se passar ele tem um ano de campo contra Porto Velho ou Remo isso é importante tá a chave 8 tem um duelo nordestino 13 ABC e esse duelo vale a vaga da segunda fase com o mando de campo contra o Gás ou Brusque na chave 10 uma chave sem nordestinos o duelo dos operários tá um milhão Cássio pros operários os operários vão virar agora é foda que um joga pelo empate lembrando assim tem um empate mas assim um dos maiores jogos da história do futebol do Alcantins agora eu tô no dos operários ah desculpa um dos maiores jogos da história dos operários com outro operário na história ainda tem outro operário do time de fora ainda pra jogar Vila Nova de Nova Lima mas fala isso não siga chave 12 a chave do esporte Rodrigo por favor chave 12 o que é que nos traz a chave 12 olha o trem chave 12 trem esporte tá jogo lá no Apapá no Zerão um pé no hemisfério norte um pé no hemisfério sul onde o esporte já jogou cada lado do campo é literalmente a linha do Equador que passa no meio do Globo ela cruza foi uma sacada lá no estádio é a linha do meio campo então na hora que você tá na TV o lado esquerdo é o hemisfério norte o lado direito é o hemisfério sul do estádio Zerão o que é esse nome tá muito claro o porquê de nome o Ben Blanc soltou uma ótima aí no chat perder do trem com gol de Thomas seria complicado porque tem Thomas o desenho animado infantil e aí seria tem a ver com o trem é porque o nome do trem é Thomas entendeu o teu sorteio maravilhoso sorteio maravilhoso assim dali eu eu fiquei desencadado percebeu na hora percebeu na hora que se o esporte conseguir parar o trem não precisa nem derrubar o trem basta só parar para o trem segura o trem com as mãos aí recebe Muricy ou confiança tá da nordestina o jogo será na arena de Pernambuco chave chave 14 São Luís lá do Rio Grande do Sul contra o Ituano Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra o América do Natal se o América do Natal passar do Costa Rica ele traz o mando de campo contra São Luís o Ituano tá é o mesmo caso do CRB se o CRB passar do Rio Branco no Acre ele traz o mando de campo para um jogo chato para um jogo chato com o Atletic ou com o Volta Redonda o Atletic de Minas Gerais é um time de empresário é um time que tem dinheiro que costuma ir bem nesse começo de temporada tá chave 18 com o Operário e Criciúma e Itabaiana e Brasiliense se o Itabaiana ganha do Brasiliense ele tem o mando de campo tá contra Criciúma ou Operário e por fim a chave 20 bronca pesada para o Juventude tá pega o Iguatu no Ceará e se passar recebe Jiparaná ou Paysandu tá esse aí é o desenho da Copa do Brasil 2024 tá vamos aqui para as considerações a partir de tudo que foi sorteado considerando a nossa ótica trazendo como primeiro foco os clubes que a gente acompanha de forma mais direta aqui só o París que falou Ceará e Vitória estão na terceira fase na terceira fase é outro sorteio então não há nenhuma conjectura para saber como ficaria possíveis adversários de Ceará e Vitória não há é um novo sorteio na terceira fase dos sete clubes que a gente acompanha de forma mais direta aqui dois não estão no campeonato Santa Cruz e Náutico dois estão na terceira fase esperando chegar em 20 clubes tá são 12 equipes que estão na terceira fase congeladas esperando chegar em 20 e aí vai para um novo sorteio tá dito isso dos que a gente acompanha diretamente três tiveram suas duas primeiras fases desenhadas no sorteio eu acho que o sorteio ficou de ótimo tamanho dentro das possibilidades para o Fortaleza e para o Esporte tá eu acho que Fortaleza e Esporte tiveram desenhos no qual não tem nada a reclamar a gente vai começar pelo Fortaleza Minhoca por que o Fortaleza não tem nada a reclamar por que na primeira fase pega o Fluminense do Piauí distância curtíssima tá adversário de um nível muito inferior que pode jogar no Albertão que pode jogar no Albertão seria muito melhor do que jogar no Lindofo cara assim eu acho que até a tendência é que ele jogue no Albertão né o River joga mais lá mas assim na o Fluminense costuma jogar por lá não consigo cravar não Fred mas assim se fosse pra dizer agora o natural seria jogar no Albertão o Alts é que joga mais do Lindofo isso então o Fortaleza já teve um posicionamento da direção pra dizer o jogo vai ser aqui por isso por isso isso o Fortaleza tem o Fluminense do Piauí possivelmente no Albertão né um jogo de baixa capacidade de competitividade do adversário e se o Fortaleza confirmar seu favoritismo empatando o que seja ele leva pro Castelão traz pra Fortaleza um duelo contra o Manauara ou o Retro ficou de bom tamanho pro Retro o adversário até porque o Retro tem um empate pega um time de pouquíssima expressão e a gente tem uma tendência aí de Fortaleza e Retro na segunda fase melhor quase impossível né poderia até ser o Retro pode causar algum princípio de risco mas jogando o Castelão tá excelente né meu sim poderia ter caído um Jacuipense poderia ter caído um Tocantinópolis pra deixar a chave até mais quase que certa mas o Fortaleza como eu tava mencionando o Fortaleza na Copa do Nordeste só vai pra capital vai pra quatro capitais ou seja e no caso enfrentando o Fluminense do Piauí também a distância é muito curta e aí vai depender muito da da questão de quando vai ser esse jogo né se já vai ser no primeiro final de semana estabelecido pela Copa do Brasil lembrando que o jogo que concorre com a Copa do Brasil é exatamente o confronto Esporte e Fortaleza então se Esporte e Fortaleza for no dia 21 de fevereiro no dia 28 a gente vai ter esse jogo Fluminense do Piauí e Fortaleza se primeiramente for Copa do Brasil e aí já perceba é algo casado o que acontecer com trem e Esporte a mesma coisa vai acontecer com Fluminense e Fortaleza se for marcado por um meio de semana no outro meio de semana acontece Esporte e Fortaleza se for marcado primeiro Esporte e Fortaleza no dia 28 ou dia 29 a gente vai ter os jogos da Copa do Brasil então um chaveamento tranquilo pro Fortaleza que já é um time com continuidade então o que pode pesar o que acontece geralmente quando você joga no Piauí é se tiver muita chuva forte o gramado lá no Piauí prejudica muitas vezes e isso é o único empecilho que eu vejo e esse duelo possivelmente com o retrô dos três que tem aliás dos dois da segunda fase seria o jogo mais chato digamos assim o jogo mais que pode gerar uma certa porque aí no caso na segunda fase obriga o Fortaleza a vencer um empate disputa de pênaltis então é onde mora o risco pro Fortaleza de não chegar nessa terceira fase é uma segunda fase com o retrô tendo a obrigação de vencer pra não se complicar em possíveis penalidades é isso né Cássio a única parte aí que merece uma atençãozinha é que o retrô é um time capaz é um time capaz é um time capaz mas eu não apostaria no jogo desde já mas considerando porque em tese quase todos os adversários da segunda fase pros times lá do pote do pote A do primeiro primeiro pote eles teriam adversários acessíveis em nenhum caso onde você fala pô aqui sei não em todos os casos você vai ter um favoritismo sobretudo com o mando de campo sobretudo com o mando de campo vai ter um favoritismo lógico mas você consegue mas a gente tá indo além disso o favoritismo é lógico o mando de campo de tudo isso é evidente mas qual time dos possíveis pra esse pote poderiam complicar o retrô é um desses isso não significa que eu acredito que vai fazer mas assim se você colocar alguém é capaz de fazer um jogo mais duro o retrô talvez o retrô talvez tem ele não tem um patamar salarial como é a Melca tinha São Bernardo por exemplo como possibilidade também são poucos São Bernardo que o Nauke ganhou lá no passado e no caso na Copa do Brasil no caso do retrô ele é tem muita gente aqui acompanhou a gente aqui hoje de repente ele é um time pequeno do campeonato pernambucano mas assim mas em termos de estrutura já é enorme já é um dos principais da região e de um investimento dele em folha salarial é muito muito acima da média dos times pequenos do campeonato estadual fica entre 100 mil 150 mil quando um time do interior bota 200 mil de folha é porque já fez investimento pesado a do retrô é 700 mil reais em 2024 é uma folha maior do que a do Santa Cruz e inicialmente Nauke contratou mais alguns jogadores talvez tenha passado mas inicialmente era maior do que a do próprio Nauke então a Fortaleza é alguns milhões de reais vai ser algo a diferença é um tanto óbvia mas o não está sendo com todo o respeito naturalmente mas não está sendo Fortaleza e Petrolina no Castelão o retrô os dois pernambucanos intermediários estão na Copa do Brasil o retrô é um time no papel muito mais qualificado que o Petrolina então seria o único para fazer qualquer tipo para deixar o jogo para promover um desafio técnico agora para buscar algo além disso no Castelão porque teria que ter a questão do Mano fica difícil o sorteio de Fortaleza foi um bom sorteio um ótimo sorteio é isso primeira análise que a gente fez aqui do Fortaleza que a gente considerou um ótimo sorteio eu vou para o esporte agora que a gente também considerou um bom sorteio aliás um ótimo sorteio também o esporte pega o trem no Amapá e o que para mim eu falei disso durante toda a live quando você está no pote B significa que você vai ter uma primeira fase mais fácil do que quando você está no pote A você pega equipes de pior ranking do que quando você está no pote A porém não há inversão dessa lógica na fase seguinte os clubes do pote A tem uma primeira fase moderada e uma segunda fase mais fácil os clubes do pote B tendem a ter uma primeira fase mais fácil mas corre um grande risco de duelos complicados na segunda fase o esporte poderia ter pego na segunda fase o Botafogo em São Paulo em Ribeirão Preto o Paysandu em Belém tá poderia ter pego o Brusque fora de casa o Ferroviário fora de casa tá existia o Ipiranga de Erechim fora de casa existiam desenhos para o esporte incômodos na segunda fase se fosse o Confiança fora de casa já não era o pior dos desenhos mas ter Muricy ou Confiança em casa depois do trem fora naturalmente no Amapá é dos melhores sorteios possíveis também até se comparar dentro da proporção talvez até melhor que o do Fortaleza dentro da proporção talvez dos clubes que a gente acompanha mais diretamente aqui o esporte tenha tido a melhor sorte dessa vez né Cássio de Oca é porque e aí se a gente inverte né se você coloca o Retro no lugar do Confiança e o Confiança no lugar do Retro né lá do Chaveamento do Fortaleza obviamente não tinha como porque são postos diferentes mas o que eu tô dizendo é o seguinte um confronto do mesmo estado é como eu citei lá o caso né do Maranhão né se der Sampaio Maranhão por mais que o Sampaio vai jogar em casa e tem na maior torcida é um adversário que não já é acostumado a enfrentar você então nesse caso o Confiança é uma equipe que até um tempo atrás estava na Série B voltou de novo para a Série C mas o desenho dessas possibilidades quando você olha também o contexto de que você poderia jogar fora de casa né assim eu vejo que nesse desempate eu ainda coloco ainda o melhor cenário para o esporte porque haviam riscos maiores na minha avaliação para o esporte sabe assim de desenhos de uma segunda fase de você pegar como você citou né Criciúma você pegar sabe assim adversários que hoje estão num patamar que quase que se tornaria quase algo mais próximo né ou até igual de uma certa maneira então eu acho que nesse desenho ficou das possibilidades que o esporte corria de risco num cenário quase que perfeito talvez se a gente fosse colocar ali no lugar de confiança o América de Natal né que está numa Série D nem sei nem sei eu acho que é muito perto do perfeito mesmo não tem assim botar assim pode cair talvez o brasileiro mas o sorteio o sorteio foi muito bom assim não tem perder do jogo mas assim não tem o que não tem queixo do sorteio o sorteio da primeira fase foi bom o sorteio do possível conflito da segunda fase foi bom o mano de campo na segunda fase assim não tem muito o que reclamar não não é melhor impossível aí no esporte já podia ter sido uma coisa miserável e foi assim se vai passar a gente vai ver mas assim o sorteio foi para para deixar o esporte assim se o esporte não chegar na terceira fase é um pequeno fiasco exatamente o que não o que teria muito mais dificuldade como eu falei se a segunda fase se a segunda fase fosse um Paissandu esporte no Mangueirão exatamente aí o cara aí perder Paissandu você não tem na segunda divisão você é um adversário da série B que o cara vai ter exatamente você teria ou mesmo o Volta Redondo esporte no Rio Brusque esporte Criciúma esporte não Criciúma não Criciúma era do Poto Esporte ah é desculpa mas pô qualquer um o Ipiranga e Erexin seria chato também é um peso muito diferente se alguém quiser ser bem assim é só que a viagem é longa mas assim é uma viagem mas porra mas quer uma viagem curta ou um jogo mais acessível assim dá para ter tudo mas ficou de ótimo tamanho exatamente de ótimo tamanho não de ótimo tamanho eu acho que é você ser do Modesto ficou muito melhor do que de ótimo é perfeito mas é ótimo não estou falando de bom também é ótimo e o avião vai rodar bastante Guilherme Prudente até perguntou se o trem já está jogando estadual não o campeonato é o Mapaense acho que é o último que começa se não me engano no Brasil então deve ser o primeiro jogo do trem no ano deve ser o campeonato é liberado é ótima observação eu sempre faço o posto não estava nem ligado mas lembrei agora o campeonato do Mapaense por causa do período chuvoso ele é autorizado a começar depois porque os estaduais eles acontecem dentro de um período estabelecido pela CBF essas são as datas dos estaduais o Amapá não segue esse calendário porque o período chuvoso inviabiliza o campeonato é muito rigoroso é muito acima da média e quando tem o espaço é um campeonato mais para frente então quase todos os anos tem alguns campeonatos de repente mudam o regulamento deu uma bronca na justiça volta depois mas de forma normal quase todos os anos o campeonato do Amapáense é o último campeonato estadual a acabar eu sempre faço esse posto o campeão do Amapáense encerra a lista de campeões estaduais da temporada faz o balanço e inclusive a gente até fez uma transmissão não lembra no react na final do campeonato do Amapáense a gente fez já lembro e o campo estava encharcado de todo jeito para você ver mesmo período bom o campo estava encharcado o Casper é o zerão lá o estádio tem um estádio menorzinho mas o da Copa do Brasil é o zerão ele tem um arquibancada grande mas é só de um lado e é dividido pela hemisféria é a grande característica dele é uma ótima característica já teve jogo da seleção sub-20 a Olímpica não masculina não e feminina eu não lembro e a última vez que o Sport esteve lá já pegou o trem agora aí de volta perdeu o primeiro jogo ganhou o goleiro na volta e a última vez que o Sport jogou a primeira fase passando foi justamente quando o time Amapá isso foi o Sancho Damapá em 2018 aí passou do Sancho Damapá venceu lá foi eliminado pelo Ferroviário na volta fez 3x0 tomou o empate caiu nos pênaltis aí depois em 19 para o Brusque em 20 para o Tom Benz 21 para a Juazeirense e 22 para o Autos o Sport foi 4 vezes seguidas eliminado na primeira fase aí no passado pulou porque foi logo para a terceira fase pelo vice-campeão da Copa do Nordeste aqui para fazer a melhor vaga por causa da presença na Libertadores então a última vez que o Sport ganhou na primeira fase foi em 2018 e foi contra o time do Amapá e aí a gente volta agora para o Bahia também assim longe de ter sido um sorteio horroroso longe de ter pego um caminho difícil mas esse não não teve sorte ele não teve sorte esse tem armadilhas não pelo Moto o Moto joga no Castelão em São Luís ou seja tem um estádio grande é um time muito fraco tecnicamente e aí o Bahia deve prevalecer sem problema contra o Moto porém a segunda fase pode bater em Caxias do Sul contra o Caxias pode pegar uma Portuguesa Santista eu acho o Caxias o pior dos cenários então tem um desenho aí que eleva um pouco a missão do Bahia na segunda rodada não chega a ser algo como eu disse deu azar ficou terrível mas tem um risco tem risco no caminho tem jogo em Caxias do Sul sobretudo sem empate o Bahia enfim o time a gente já falou várias vezes aqui em outras lives é um time muito qualificado mas de fato enfrentar jogar em Caxias a torcida por exemplo lá pesa apoia muito é um jogo sempre complicado jogar lá depende também do contexto que possa estar o dia se mais chuvoso ou não isso pode atrapalhar um pouco o Bahia mas uma chave chata das possibilidades eu acho que poderia ter sido um pouco melhor acho que o fato de não ter o mando de campo realmente é o que pesa contra o Bahia principalmente contra o adversário de São Paulo acho que a Portuguesa Santista não sei se está na A2 ou se está na A3 mas ela ela conseguiu a vaga via Copa Paulista do ano passado eu acho que se for o Portuguesa Santista simplificou para o Bahia ele realmente tem que torcer para que o Portuguesa Santista vencer esse confronto contra o Caxias o que é muito difícil se for o Portuguesa Santista abre muito o caminho mas se for o Caxias o Caxias está vencer o Grêmio 2x1 no Campeonato Gaúcho já já tem um 2x1 no Grêmio é acostumado esse tipo de jogo é eu também acho por aí mesmo o Bahia ele vai ser como o Luiz Freitas falou aqui torcer demais para o Portuguesa Santista se a Portuguesa Santista limpar o caminho aí não tem maiores problemas não porque também vai ser estático grama boa com tudo quem disse que é grama boa? o jogo o Santos está para jogar a Vila Bramira vai ser daqui a pouco vai nem mais poder ter jogo isso é boa não eu tinha visto aqui um comentário eu não sei se é isso mesmo o Sporting ainda vai ter que pagar punição na Copa do Brasil de torcida jogos fora de casa está pagando alguns eu acho que não sei se vai conseguir converter de repente na Copa do Brasil porque acho que são quatro jogos e a primeira fase tem quatro jogos na Copa do Nordeste mas talvez a punição seja só dentro da Copa do Nordeste e esteja liberada na Copa do Brasil que foi exatamente assim na Série B porque a punição já existia e o Sporting não pagou na Série B aquela punição ficou ali guardada para ser aplicada na Copa do Nordeste então faz isso talvez tenha sim a liberação o bom é assim Roberto Mendes faz assim se for para o Bahia ter medo do cachê do português santista tem que ser eliminado mesmo é cada um então meu velho para que sorteio porque os times que tinham eram esses aí meu velho então não faz sorteio não manda uma cartinha diz assim joga super trunfo meu time aqui é melhor do que todos dos potes ZDH aí no Odessa foi eliminado pelo River uma vez foi é isso a lógica nem sempre prevalece você vai para um estádio muitas vezes Piauí por exemplo por exemplo a gente falou aqui da eliminação do Sport para o Autos e o Bahia para o River e o Fortaleza agora vai pegar o Fluminense o Sport jogou dois jogos na primeira divisão aliás e caiu dois jogos na primeira fase Juazeirense e não Brutkin não Tombense e Juaze Brutkin e Tombense o Sport jogou na primeira divisão e caiu não e só lembrando a gente está falando que obviamente o favoritismo é do Portaleza é do Sport é do Bahia só que do Bahia a gente consegue ver alguma coisa se complicando ano passado por exemplo exatamente a oportunidade o risco é maior os riscos não são iguais é só o que a gente está dizendo todo mundo é favorito o que a gente está dizendo aqui é onde estão os maiores riscos o Bahia é favorito no confronto dele a chegar na terceira fase mas parece aparentemente parece ter mais riscos se o cara acha que não tem paciência mesmo beleza segue o jogo é isso fechamos é isso tem uma série de superchats só que eu não sei se o nosso diretor está em condições foi embora e colocá-los na tela agora tá ah tá teve que dar uma saída teve que dar uma saída a velha contribuição aí do Ceará meu amor perguntando quem o Ceará vai pegar eu sei que é sempre uma ironia mas a gente sempre responde da forma correta o Ceará está na terceira fase tá esperando 12 clubes 20 clubes chegarem né pra se juntar com o Ceará com o Vitória e mais 10 equipes Goiás e mais 9 equipes chegaram pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil na verdade as equipes da Libertadores mais o Atlético Paranaense que foi o nome colocado do Brasileiro só lembrando Fred que o Ceará ele é o 18º do ranking da CBF e vai ser separado por dois potes na terceira fase isso tem o risco de ir para o pote 2 mas tem uma boa chance também de ficar no pote 1 é só que desses 17 que estão acima dele um deles já não está que é o Santos entendeu então ele torce para que um desses melhores ranqueados não chegue na terceira fase né então é uma ótima chance de ficar pote de ser pote 1 é alta possibilidade do Ceará ser pote 1 é alta possibilidade para todos os outros times e não é pelo lado do Ceará para todos os outros times que não sejam que não sejam esses times na frente do Ceará o melhor torcer e obviamente não tirar do seu confronto é que seja que aconteça exatamente isso porque se acontecer exatamente isso na terceira fase será uma terceira fase mais acessível porque se o Ceará subir no ranking topo pote 1 é porque alguns favoritos fazer alguns times de peso já caíram pelo caminho e isso já deixa uma possibilidade de confronto mais equilibrados na terceira fase é isso vamos lá mais um superchat que chegou Felipe Farias vocês sempre são muito bons abração da Flórida grande abraço Felipe obrigado aí pela audiência lá na Flórida né audiência aí solo norte-americano metade norte-americano metade da América Latina né que a Flórida é um pouquinho de cada coisa desse nosso continente americano como um todo tá Matheus absoluto cinema piuí a turma gostou é se eliminar o trem é 1 milhão e 400 mil reais vale esse jogo dá pra fazer um ferrorama dá pra fazer um ferrorama da ilha grande ferrorama 500 que é o grande é vamos aí mais um superchat vitor vitor abreu torres valeu vitor já tá parabéns ao trem pela classificação pelo amor de Deus alisson pereira deixou aí um abraço pra turma Felipe Farias sabem qual chave no final enfrenta a vitória do Ceará sorteio tá Felipe Minhoca acabou de explicar vão chegar 20 clubes dessas duas fases que a gente vai ter agora chegam 20 clubes se somam aos 12 que estão congelados na terceira fase esses 12 são Ceará campeão do Nordeste Goiás campeão da Copa Verde Vitória campeão da Série B Atlético Paranaense nono colocado na Série A e os outros oito participantes que o Brasil tem na Libertadores esses 12 clubes se somam aos 20 ficamos ficamos com 32 clubes na terceira fase e o ranking separa esses 32 clubes em dois potes os de 16 melhor ranking de um lado vão enfrentar equipes do pote de menor ranking confrontos de ida e volta o mando de campo sorteado esse é o cenário então não tem nenhuma definição nenhuma dessas chaves leva ao Ceará ou leva ao Vitória e rapidinho para não perder o fio da meada na quarta fase teremos também outro sorteio e na quinta fase é o último sorteio que já é para definir quartas já com quem você enfrenta na semifinal e quem obviamente chegar na final já vai saber o seu caminho ah e um outro detalhe também mandos de campo a partir da terceira fase são sorteados até a final quem joga primeiro em casa quem joga fora sempre vai ter o sorteio até porque aí de volta é importante lembrar que passa a ser e de volta isso e a depender também dos times que estão envolvidos por exemplo se Bahia e Vitória estiverem na terceira fase obrigatoriamente quem um jogando dentro de casa o jogo de ida o outro vai jogar fora de casa o jogo de ida então a mesma coisa vale Ceará e Fortaleza enfim equipes do mesmo estado da mesma cidade teoricamente não podem jogar no mesmo dia tá no mudo acho que tá no mudo Fred tá no mudo Fred um abraço pra Arson Pereira e aí mais um superchat do Ceará meu amor e ele já fez aí a mensagem dele chegou a mensagem de Lucivaldo Macedo tá o homem é de Macapá e disse que o trem vai passar fácil por cima do Leãozinho tem trem aí Rodrigo cadê o trem? Piuí olha o trem Piuí olha o trem arrumou isso aí aí não existe é isso se o trem vai passar fácil ele vai acabar eu também sou até aqui vou até colocar um post da comemoração do título lá só a foto mesmo vai colocar a foto do título do trem que foi campeão amapaense em 3 de agosto campeão de demora veja como foi a temporada de demora pra acabar e o trem é atual tricampeão amapaense você deve estar mandando por lá tem a curiosidade ele o escudo e a camisa remete ao Flamengo assim como o Independente remete ao Palmeiras aí a final inclusive foi trem e Independente parecia o Flamengo e o Palmeiras no lá no no zerão é a última final tá lendo aqui venceu o primeiro jogo de líder por 2 a 0 e 3 a 3 na volta e aí foi tricampeão sim tem Cássio João pergunta aí se eliminando o trem já tá pago o goleiro reserva Thiago Couto 1 milhão e 900 mil não não porque é 1 e 400 a cota 400 a cota agora e a segunda cota quanto é meu Deus 1 e 700 1 e 250 na segunda fase na segunda fase não porque se você passar na segunda fase você ganha na terceira fase tá ligado isso e aí no caso é 2 e 100 pra não confundir o esporte larga o esporte larga pra não confundir o esporte larga com 1 milhão e 250 mil reais é a cota da primeira fase ele já tem essa cota se ele eliminar o trem ele receberá a cota da segunda fase que é de 1 e 400 na segunda fase onde ele vai pegar o Maurício confiança confiança se ele passar e chegar à terceira fase será 2 milhões e 100 ou seja 2 e 100 com 1 e 400 3 e 600 ou seja esse caminhozinho ele pode render até a terceira fase além da cota inicial seriam 3 milhões e 600 mil reais em premiação não sei se estaria pago o goleiro não viu Fred tem que pagar Romarinho primeiro vamos pagando um por vez vamos pagando um por vez vamos pagar um por vez é ainda tá chegando ainda tá vindo um aí em dólar que a gente soube semana passada já tá aqui já tá aqui tá onde? já chegou já fez exame na horta ontem já fez examezinho na horta ontem foi aprovado viu vamos tá fez mesmo? foi lá mesmo fez fez é porque a gente tem informação mas a foto é proibida divulgar até ser anunciado mas já fez foi na horta e tá aprovado só tá faltando dó tá com calor e praia veja só calor tá viu calor e praia tá calor e praia o vapor ontem assim foi meu irmão gostei o calor ontem na live da madrugada e os dólares estão aí sendo gastos ele que torça muito nesse jogo acho que ele já vai poder jogar acho que ele já vai poder jogar ou joga ou torça assim só não fica indiferente porque aquela eliminaçãozinha pro ferroviário virou uma bola de neve gigantesca aquela cota ali aquela premiação que exportava com o ferroviário até os 30 do segundo tempo contando mesmo ali ali causou uma desinteria ali até o final do clube que até hoje a turma tá se arrumando ainda ó Tacísio né nosso presidente aqui do chat lembrou que na verdade é dia 8 que o trem entra em campo já pelo amapaense então eu entrei aqui e não saí da federação faz o campeonato mês passado o campeonato lá demora a terminar mesmo é o campeonato passado enfim a galera joga o estadual lá só um ele vai jogar no dia 8 e vai jogar no dia 15 que são dois jogos antes do da copa do brasil pode ser pode ser se o jogo for dia 28 contra o esporte aí vai ter três jogos nesse jogo aí o melhor é torcer pra ter um campo de molhado pra seco assim vai estar lá se for um dia de chuva pesada é tudo que pode deixar o jogo mais dramático e tal e se for um gramado irregular mas estiver pelo menos seco aí é como outros gramados enfim nivela mais a partida agora se for um estado impraticável por causa da chuva aí a turma da mapá lá tem uma chance de atropelamento de trem é foda é bem bidinho é pra escavar sobra não sobra não mas é isso tá a gente volta com mais temos mais programação pela frente a gente tem aí uma semana de muitos jogos a gente tem abertura da copa do nordeste no sábado uma super rodada da copa do nordeste no domingo com o direito a um superbol do nordeste bahia esporte né um clássico aí que atrai mas poderia ganhar o nome de super clássico do nordeste as duas maiores torcidas da região né e já é uma grande abertura pra copa do nordeste é isso nos reencontramos na programação peça aí pra turma se inscrever que a gente é impressionante como a gente não tem não tem esse costume a gente fica aqui duas horas e meia fala pra caramba mas a gente aí meu irmão eu tô vendo os jogos aqui do youtube de dois em dois minutos mas só tem mil mil curtidas tem que chegar a 100 mil inscritos tem que chegar a 150 mil inscritos meu irmão é o jogo inteiro seja qual for não é uma crítica é uma transmissão é uma crítica a todas as transmissões todas todas todo jogo que eu tô vendo no youtube é um padrão é pedir curtida e pedir inscrição então aqui depois de duas horas e meia já que todo mundo faz isso de 5,50 a fazer uma vez depois de duas horas e meia se você não tiver ainda deixe sua inscrição porque tu já percebeu isso meu irmão é muito é muito like toda vez eu falo isso e a gente não e parece que tem meta se bater a meta vai acontecer o que se bater a meta se bater a meta se bater a meta é o que é é Zara e a gente é C.A. C.A. que loja é essa aí que eu tô batendo meta aí e a gente nunca sempre esquece mas é isso galera quem puder deixar a curtida quem puder seguir o canal divulgar o canal vai ser sempre muito importante pra gente porque o algoritmo enxerga né dessa forma quanto mais curtidas quanto mais comentários quanto mais inscrições mais o nosso vídeo pode se escolar ele falou estamos chegando a 25 mil que bom que você fala dessa forma exatamente isso estamos chegando todo mundo é isso teve um último superchat aí sobre o Petrolina tá e Alisson Pereira que eu acho que ele tinha colocado antes não tinha conseguido deixar a pergunta ele pergunta se o Petrolina pode cometer o crime contra o Cascavel pode contra o Cascavel pode mas foi ruim pro Petrolina o sorteio por não ter o mando de campo na segunda fase então se ele elimina o Cascavel ele deve enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte mas no mínimo no mínimo ganha lá 40% da renda porque na segunda fase jogo único jogo de repente pode ser no Mineirão sei lá no Mineirão Independência não sei como é a torcida do Cruzeiro vai estar animada pro jogo as primeiras fases alguns jogos não levam tanta gente assim mas teria no mínimo isso e outra coisa porra vai jogar no Mineirão contra o Cruzeiro contra o maior campeão da Copa do Brasil e é muito dinheiro se tem que passar pergunta se o pessoal tá achando ruim a oportunidade de fazer um jogo desse mas que era muito melhor no sertão era claro que era veja só mas era pior não vou nem citar nome pra não fazer injustiça mas poderia ser uma segunda fase difícil contra um time que só é difícil mas que não é um time que gera esse impacto que o Cruzeiro gera tipo ó pegou um chaveamento ruim vai jogar ali não sei aonde vai ser eliminado mas não não vou falar é não vou falar até o TNS não vou falar não vou você fala o que você quiser não vou dizer nome nenhum mas é mais ou menos aí nesse caminho o cara tá jogando com o Cruzeiro sim e é maior que o Cuiabá ou é menor? quem? é igual o Cruzeiro tá de brincadeira não pô então lógico qual é o problema de dizer que o Cuiabá mas eu não disse clubes menores eu só quis dizer que eu não ia eu descrevi o que era o clube é um clube menor tinha que ser do Pote 1 eu tô citando os menores do Pote 1 Cuiabá Atlético-NNS aí Fred aí o Rodrigo disse que vai entrando lá em Valdú bora bora o Rodrigo já tá desesperado aí tô por casa cadê o trem? pega o trem Rodrigo fecha a live vai embora pega o próximo trem olha o trem tchau tchau